Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à primeira live de capacitação do ranking 2023-2024 do município agro ranking paulista. Agradecemos a presença de todos, sejam todos bem-vindos, interlocutores municipais, gestores dos municípios do estado de São Paulo e todo o nosso corpo técnico da secretaria que estão aí presentes. Agradecemos em nome da Secretaria da Agricultura, do nosso secretário Guilherme Piai, do secretário executivo doutor Edson, dos nossos coordenadores, nosso coordenador da CATE, o Ricardo Domingos e o coordenador da defesa agropecuária, o Luiz Barrotiello. Pessoal, dando início aqui, já tivemos a largada no mês de fevereiro e dando início aqui às capacitações, hoje nós falaremos, então, sobre o manual operacional. Algumas mudanças já foram feitas, fizemos algumas breves apresentações lá na live de inauguração, junto com o nosso secretário, com a presença dele e hoje vamos, então, fazer essa capacitação, esse curso aí para vocês. É um pouco cansativo, a previsão é que nós fiquemos aqui durante três horas, três horas e meia aqui conversando a respeito das diretivas, tentando aí dirimir cada vez mais as dúvidas que vocês tenham a respeito dos documentos que vocês precisarão subir para poder participar desse ranqueamento, para conseguirem estar lá no final do ano, em novembro ou dezembro, recebendo a premiação das mãos do governador e o cheque da premiação em dinheiro. Nós sabemos que vocês são peças fundamentais para a execução e para que nós tenhamos êxito nesse programa, então, nós pedimos que vocês, todas as dúvidas que tiverem, a gente sabe que nessa live nós não vamos conseguir dirimir tudo, conseguir esclarecer todas as dúvidas, como nós já havíamos falado no encontro passado, nós vamos fazer encontros regionalizados, presenciais, para que vocês possam trazer as dúvidas e aí já sugerirem as alterações para o próximo ciclo, pois a gente sabe que a partir de agosto já começa o novo ciclo 2024-2025. Então, na sequência, eu vou passar a palavra para o nosso corpo técnico, da parte da capacitação, do nosso centro aí de treinamentos da CATE, para passar algumas informações, mas aqui de antemão já agradeço todos, a presença de todos, principalmente o nosso grupo de trabalho, que está aí à disposição e acumula uma função e se dispõe a executar esse programa com tanto, com tanto brilhantismo. Renato, se você quiser entrar para passar essas informações para o pessoal entender um pouquinho como vai ser a dinâmica do dia de hoje e, na sequência, a gente volta a conversar sobre, iniciar aí as apresentações. Obrigada. Perfeito, Adriana, obrigado. Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma capacitação do município agro. Como foi nos últimos anos do programa, a gente vai ter o link da nossa lista de presença, a gente vai disponibilizar no chat aqui do YouTube. A partir de uma hora de início aqui da nossa capacitação, esse link fica aberto para vocês fazerem o preenchimento. É importante que todos os interlocutores que estão representando as prefeituras acessem o link e coloquem seus dados, o nome completo, o e-mail de contato, o município que está representando, né? E faça a avaliação de cada um dos instrutores da atividade de hoje porque o preenchimento da lista vai contar para a pontuação de cada um dos municípios de vocês. Então, a partir de 15 horas, a gente abre o link, a gente disponibiliza o link aberto para vocês fazerem o preenchimento e mantém esse link aberto para o preenchimento até as 18 horas, tá? No mais, seria isso. Entre as trocas de cada apresentador das diretivas, a gente faz uma pausa para trazer as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem daquela diretiva, a gente esclarece elas rapidamente e na sequência a gente já retoma com o próximo instrutor, tá bom? Então, é com você, Fabiana. Obrigado. Estava desligado. Perdão, pessoal. Problemas técnicos. Pessoal, é importante a gente ressaltar e enfatizar para vocês. Manual operacional, a gente tentou deixá-lo o mais claro possível. Então, ler o manual operacional, entender... Eu acredito que vocês já tenham dado uma olhada, mas a leitura tem que ser na íntegra. E não entender que as informações que estão contidas no final da página são apenas notas de rodapé. No ano passado, eu tive uma pessoa, um município, um interlocutor, entrou em contato conosco, mandou um ofício fazendo algumas solicitações e, inclusive, relatou no ofício que como que a gente pode descrever em notas de rodapé exigências que serão motivo aí ou de desabonar ou de zerar alguma diretiva, como que a gente pode colocar isso sabendo que as prefeituras têm um corpo técnico reduzido. Sim, a gente entende que vocês têm um corpo técnico reduzido. Isso daí, em geral, em todas as esferas, seja municipal, seja ela estadual ou federal. Porém, tudo que está descrito no manual operacional são regras. Então, a gente vai precisar segui-las. Então, na elaboração do documento, a gente tem que seguir as normas. Cada apresentador das diretivas vai falar dessa, do detalhamento, de como deverá ser cada documento. Entretanto, os documentos precisarão ser assinados. Papel timbrado da prefeitura. Não é que a gente está querendo exigir demais, mas a gente precisa que o documento tenha confiabilidade. E algumas regras são estabelecidas exatamente para que a gente consiga fazer análise de maneira isonômica, para que não tenha subjetividade e a gente consiga dar a pontuação mais correta. Porque, bem ou mal, nós estamos participando de um ranking. Nós estamos participando aí de um trabalho, de um programa onde a pontuação, quem apresenta documentos melhores e apresentam mais ações e atendem na íntegra o que está sendo pedido no manual operacional, esse vai levar a maior nota, vai ser o vencedor. Então, nós estamos nesse jogo praticamente, então a gente precisa seguir as regras criteriosamente. E nós avaliadores da Secretaria da CATE, o nosso corpo técnico, ele é treinado para que seja feita a avaliação de forma criteriosa. Então, nós seremos exigentes, sim, na avaliação dos documentos. Diminuímos o número de documentos para facilitar, atendemos aí a demanda de vocês, mas a gente precisa dessa reciprocidade de vocês que preencham, não precisam fazer documentos extensos, volumosos, que para a gente isso daí não tem tanto valor. colocando o que está sendo pedido naquela diretiva ou com objetividade, isso para a gente já vai atender àquela diretiva e aí o município vai conseguir receber a pontuação correta. Marquinhos, você sobe fazendo favor à apresentação para que a gente comece. Pessoal, vai ser dividido, então nós teremos vários apresentadores aqui, o nosso grupo técnico se dividiu para fazer a apresentação, para não ficar uma coisa muito cansativa, não ficar escutando só a minha voz ou a do Marcos Vinícius, tá? Então, nós vamos... E vocês, como disse o Renato anteriormente, a cada final de diretiva, nós teremos uma pequena pausa para a gente poder fazer esclarecimento das dúvidas. Então, agora, nessa primeira etapa, eu vou passar as principais alterações que tivemos aí do ciclo anterior para esse ciclo corrente, como vai ser a premiação, e na sequência a gente já começa a apresentação na diretiva 1 por ordem crescente. Nós vamos ter que fazer uma pequena alteração por conta da apresentadora, da responsável aí de uma diretiva, então nós vamos trocar apenas a ordem de uma delas, porque uma colega está em trânsito, então ela vai precisar apresentar um pouco mais cedo, seria da diretiva 9, mas isso daí não vai atrapalhar o ordenamento e nem a qualidade do nosso treinamento. Então, como todos sabem, pode já colocar no slide 2, fazendo favor. A execução do município agro está a cargo da CATE, entretanto, ela é um programa multissetorial, então todas as coordenadorias da secretaria estão envolvidas nesse programa, por isso que a gente tem diretivas de todas as áreas, então passa pela CATE, pela extensão rural, pela área de defesa, pela área de convênios, pela área de departamento. Não entrou a apresentação, Marcos, por favor, coloque ela no modo de apresentação. Eu já vou sequenciando. Isso, põe no modo de apresentação, fazendo favor, aí passou. Então, vocês sabem, nós temos uma página oficial, onde está hospedado todas as informações concernentes ao ciclo, ao município agro-ranking paulista, aí no chat nós vamos disponibilizar o acesso à página, e no manual operacional, todos os documentos que deverão ser construídos e confeccionados por vocês, ali estão definidos e estão ali detalhados como deverá ser redigido cada um deles, tá? O formato de apresentação ainda não está possível na tela, é melhor a gente... Vamos aguardar só um pouquinho, porque assim facilita a visualização e o entendimento de cada um de vocês. Problemas técnicos acontecem, tá? Mas a gente já vai passando. Então, vocês têm que acessar, caso não tenham ainda baixado o nosso manual operacional, ele está disponível no endereço https, dois pontos, barra, barra, cidadania, no campo, tudo junto, ponto agricultura, ponto sp, ponto gov, barra município, traço agro. Baixando lá, então, vocês têm todas as informações que nós passaremos a partir de agora. Com relação às mudanças que nós tivemos do ciclo anterior para este ciclo, a primeira dela é que os grupos que são premiados serão classificados em três faixas etárias de acordo com o produto interno bruto. Por que, Fabiana, que vocês estão alterando a forma de premiação? Nós alteramos exatamente para poder ter um maior número, abarcar aí um maior número de municípios sendo premiados e poder dar oportunidade para outros municípios, aqueles que se diziam muito pequenos, que não conseguiam atender aí todas as exigências do programa, eles também terem a oportunidade de participar. Então, nós vamos dividir aí em três faixas de produto interno bruto para acontecer a premiação de vocês. Lá no manual operacional está descrito detalhadamente, está para cada um. A segunda atualização que fizemos em relação ao ciclo anterior foi com relação à doação de mudas. O projeto que deveria ser apresentado para a gente, ele foi aí, tivemos algumas conversas e alguns problemas dentro aí do grupo e dentro aí da ordem da esfera da secretaria, e ele foi cancelado e aí nós estamos estudando como que vai ser feita essas doações das mudas que são produzidas pelo nosso departamento de sementes e mudas da CATE. Ela provavelmente está quase certa que vai acontecer, além da premiação financeira, nós faremos a doação dessas mudas aos municípios que forem aí premiados e contemplados. A única coisa que a gente não sabe quanto serão ainda, porque vai depender da disponibilidade orçamentária e de como que vai acontecer essa forma de aquisição dessas mudas. Mas o projeto que nós estávamos solicitando para vocês apresentarem para a gente, seja na área de recuperação ambiental, na área rural ou urbana, está cancelado, tá? Então, essa é uma das ações aí que a gente já mudou com relação ao ano passado. Outra alteração que nós tivemos é com relação à regra para os cálculos das pontuações. Depois, o Marcos Vinícius vai detalhar para você, mas a gente fez alteração na regra dos cálculos, então a gente vai, cada avaliador dá a sua nota, vai ser um somatório das três notas, uma regra simples, dividido por três, vai sair a nota final da avaliação daquele documento. A outra, nós estamos aí com problemas, então eu estou já passando para a gente não tomar tempo de vocês, eu estou passando a apresentação, mas ela ainda não está passando, vocês não estão conseguindo aí vocês visualizarem, tá? Mas eu já estou sequenciando. A outra alteração é com relação à elaboração dos documentos. Então, está sendo exigido, é exigido, isso daí vocês precisam prestar muito bem atenção e devem fazer. Então, quando vocês forem solicitar documentos para as demais secretarias que precisam fornecer os dados e as informações para vocês subirem a documentação, é necessário o documento estar papel timbrado da prefeitura, o nome da prefeitura, o nome daquela diretiva, o nome do técnico responsável da prefeitura, não precisa ser o interlocutor exclusivamente, tem que ser o nome do funcionário da prefeitura, a assinatura dele e o cargo que ele exerce dentro daquela secretaria ou daquele departamento ou daquele setor da prefeitura que está elaborando. Então, isso é exigência, nome, assinatura e cargo do responsável no documento. Isso daí vai ser critério para zerar. Documento chegou, ele está perfeito, ele atendeu todo, na íntegra, o objetivo e o que está sendo pedido naquela diretiva, mas não tem o nome, não tem assinatura e não tem o cargo do responsável, vai ter nota zero. Já estou deixando claro para que a gente não tenha, depois, questionamento sobre isso. Por favor, pessoal, atentem-se e orientem o pessoal. Essa live, ela fica gravada, vai ficar disponível no nosso YouTube da Cate. Então, se vocês precisarem rever ou passar para os outros colegas, para os outros funcionários da prefeitura que vão ajudar na elaboração do documento, por favor, passem e frisem muito bem com relação. Isso é uma coisa simples do documento, mas ela vai ser questão de zerar a pontuação daquele documento. As reuniões regionais que acontecerão serão exclusivamente para a gente tirar dúvidas de vocês, esclarecimentos das dúvidas. Nós vamos soltar, nós vamos liberar o cronograma dessa apresentação, dessas reuniões. Nós vamos ter o nosso corpo técnico ali das regionais participando para também nos ajudar. E vocês, interlocutores, serão chamados para poder levar para a gente as dúvidas que vocês têm, para a gente ajudar na elaboração desses documentos, finalizar os documentos que vocês já iniciaram e para a gente conseguir um número maior de prefeituras participando e um número menor de prefeituras com notas baixas nas diversas diretivas que nós solicitamos, os diversos documentos que nós pedimos para vocês. No slide 8, que eu estaria, porque eu estou apresentando agora, nós iríamos apresentar para vocês o cronograma das atividades com as datas. Então, iniciamos no dia 3 do 4 hoje a primeira live e aí uma sequência de lives no dia 17, tem maio, no dia 22 de maio, no dia 22... Então, no dia 3, no dia 17 do 4 e no dia 22 de maio são lives que a gente tem, no dia 4 de abril também está aberto, amanhã abre o sistema para vocês, no dia 17 de abril nós temos uma outra live sobre regulamentação ambiental, no dia 8 de maio uma live sobre a importância dos conselhos municipais e das patrulhas agrícolas para os municípios, no dia 22 de maio uma live sobre regulamentação de produtos de origem animal e aí no dia 5 do 6 a gente termina as lives obrigatórias que são certificadas e que contam um ponto aí na pontuação final para vocês, que é a capacitação sobre o sistema web. Então, mais uma inovação que nós tivemos esse ano para vocês, para poder estender o prazo para vocês subirem a documentação é a abertura do sistema e a disponibilização do sistema com mais de um mês de antecedência. Então, a abertura do sistema acontece amanhã, tá? A gente espera que amanhã o sistema já esteja disponível para o acesso de todos vocês. E aí, dia 9 do 8 acontece, então, o fechamento do sistema para início aí da avaliação dos documentos. A previsão da premiação esse ano é no dia 22 do 11 que nós consigamos entregar a premiação aí para vocês. Essa data ainda não está fechada porque nós dependemos da agenda do secretário e da agenda do governador para que a gente consiga fazer a cerimônia de premiação no Palácio. Então, a gente define tudo isso ao final do ano com a abertura e liberação das agendas do secretário e do governador. Valores que serão premiados. Também dependemos da disponibilidade orçamentária que acontece a partir do mês de julho. Então, a gente vai ter aí a disponibilização do recurso para poder, no dia da premiação, liberar para vocês e ser lançado juntamente com o ranking final e a classificação dos municípios. Então, aqui, como eu já havia dito, dentre as dez diretivas que nós temos, a primeira é a estrutura institucional, a segunda, infraestrutura rural, a terceira diretiva, produção e consumo sustentável, a quarta, sanidade agropecuária, a quinta, abastecimento e segurança alimentar, sexta, fortalecimento social do campo, sétimo, meio ambiente, água e solo, oitavo, ações de extensão rural, a TER, a nona diretiva, resiliência, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, e a décima diretiva, interação campo-cidade, todas essas com esclarecimento e todos os documentos que serão exigidos em cada sub-item estão descritos e vão ser detalhados a partir de agora para os nossos colegas responsáveis por cada uma. Além desses documentos, as prós-atividades e as capacitações também são certificadas e premiadas e são pontuadas, que vão compor aí a nota final de vocês para a classificação. O projeto, então, de restauração ambiental, ele foi excluído. Pode passar? Observações aí, com relação às capacitações, às observações gerais para a elaboração dos documentos, a identificação é importantíssima, como eu já frisei, e seguir todas as informações, todas as informações solicitadas no manual operacional. Assinatura do técnico em todos os documentos. Gente, vocês me perdoem, mas eu estou na secretaria e aqui todo mundo trabalha junto em mesma sala, então, algumas conversas elas atrapalham, e eu vou passar rapidinho para os demais colegas poderem participar com vocês, tá? Então, a assinatura, exceto nos documentos de leis, decretos e portarias, nome, cargo e assinatura, frisando e deixando claro, assinatura digital será, sim, aceita, tá? Então, pode ser assinatura digital do GOV-BR, ou se a pessoa tem uma assinatura digital num documento como nós trabalhamos que o sistema sei, não tem problema, vai ser aceito, sim. Todos os arquivos deverão ser em formato PDF, o tamanho 10 megas, cada documento não pode ultrapassar, porque senão o sistema não aceita, tá? Nosso sistema, ele já foi aí confeccionado para aceitar só documentos até 10 megas, e como nos ciclos anteriores, os caracteres especiais também não são aceitos nos nomes dos documentos, como ponto e vírgula, o circunflexo, acentuação, cestidilha, então a gente não chave, parênteses, não podemos ter, tá? Nos documentos. Com relação às parcerias, a gente tem que deixar bem explícito nos documentos comprobatórios como que vai ser, tá? Essas parcerias e a descrição das atividades. Então, vocês têm que deixar explícito para a gente, tá? Nos documentos comprobatórios enviados, as descrições das atividades para que facilite, então, para essa leitura e essa avaliação. Nos registros fotográficos, quando for exigido, identificação do município e a data que aconteceu aquele registro vai ser exigido. Então, a partir de agora, nós vamos aí passar para os demais colegas que vão apresentar cada diretiva. Nesse primeiro momento vai ser o Vivaldo, que vai falar sobre a diretiva 1 e, na sequência, cada colega aí pode já apresentar. Vivaldo, está aí com você. Obrigado. Pessoal, desculpa aí alguns contratempos que tivemos, mas a gente tenta aqui melhorar cada ciclo. Boa tarde, Fabiana. Obrigado. Boa tarde a todos. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre as duas primeiras diretivas. do município agro, nesse ciclo 23, 24. Então, a diretiva 1 é a diretiva que busca entender a estrutura institucional que o município oferece para as ações de desenvolvimento rural, o desenvolvimento da pesca. Então, nessa diretiva 1, ela vai valer um total, nesse ciclo, de 11 pontos, o que é maior do que o ciclo anterior, que ela valia apenas 10 pontos. E, então, nessa diretiva, a gente vai, então, colocar aí as ações voltadas a qual estrutura, né, a prefeitura coloca aí a disposição do rural, do agro. Então, primeiramente, as questões voltadas ao orçamento municipal, ou seja, os recursos financeiros alocados aí para essas ações. Também vamos procurar entender um pouco dos consórcios e dos convênios, né, que o município assina aí para ampliar essa estrutura institucional que ele disponibiliza. E, por fim, entender as ações do Conselho Municipal Desenvolvimento Rural. Então, ela está bem parecida do que era do ciclo anterior, vocês vão ver, né, a única diferença, então, é a questão da mais pontos aí que ela está valendo e as ações de extensão rural que passaram a ser uma diretiva nova. Iniciando aí pela primeira atividade, atividade 1.1, nós vamos ter aí a questão do orçamento destinado às atividades de agricultura e de pesca. Então, essa primeira atividade vale dois pontos. Então, vão ser dois itens aí. Primeiramente, o item 1 é a apresentação da lei orçamentária anual completa. Então, essa lei, ela deve vir em PDF e deve conter aí em destaque, né, o valor total das despesas orçamentárias aí, né, para o ano e também o destacado os valores voltados aí e a agricultura e ou atividade de pesca, né. Então, lendo aí, né, a descrição do item, vocês têm aqui essa lei orçamentária anual, ela deve vir completa, referente ao exercício de 2023, ou seja, é a lei que foi aprovada no exercício de 2023, normalmente ela é aprovada no finalzinho, né, do ano, mas que diz respeito, né, às despesas totais e as destinadas aí a essas rubricas de agricultura e ou pesca, mas para este ano de 2024. Então, normalmente essa lei, ela é assinada no finalzinho do ano anterior e diz respeito às atividades do ano seguinte, né, então é importante que sejam as despesas aí referentes ao ano de 2024. 2024. Então, esse primeiro item vale um ponto, né, a rubrica, atenção aí, a observação é muito importante, né, a rubrica, ela deve ser específica para esses itens, ok? Quase ficar muito difuso e muito complicado, ela corre o risco de não ser pontuado, né, e a gente pede aí a questão do destaque aí para esses valores. Próximo. O segundo item, então, que é pedido é para que seja apresentado, então, um relatório em PDF com essas informações aí solicitadas no quadro 1. Então, aí, deixar bem claro, né, qual foi a data da lei, o número, né, o ano do orçamento a que ela se destina e discriminar exatamente o valor total e o valor da rubrica agricultura e pesca. E fazer essa conta, né, qual a porcentagem, então, dessa rubrica, ela é em relação ao valor total do orçamento. Então, atenção para que esse documento deve vir nas, como foi descrito aí pela Fabiana, né, todas aquelas, aquelas exigências que a gente exige desses documentos aí nesse ciclo para ser pontuados. O nome do responsável, a sua assinatura, o cargo, né, então, isso é muito importante. E atenção também, né, que esses valores que forem colocados aí nesse relatório devem ser os mesmos que aparecem na lei, ok? Seguindo para a atividade 1.2, então, é a relação, com relação à participação do município em consórcios intermunicipais, né, esses consórcios com abordagem, então, em ações de importância rural ou pesqueira. Então, esse item, esse ciclo, ele vale dois pontos, né, o ano passado, aliás, o ciclo anterior, ele valia um ponto, então, aí, ele foi valorizado um pouco nesse ciclo, né, e o que é pedido, né, nessa atividade? A lei completa de aprovação, né, que aprova que o município participe desse consórcio intermunicipal, e também o estatuto desse mesmo consórcio. Então, a lei que aprova a participação e o estatuto devem fazer referência aí ao mesmo consórcio intermunicipal, certo? Sendo que a apresentação da lei contará um ponto e o estatuto mais um ponto. Seguindo para a atividade 1.3, participação do município em convênios com o Estado ou outras instituições, né, desde que esse convênio diga respeito aí ações de importância na área rural e também o E.O., né, a questão da atividade pesqueira. Então, aí, é pedido o termo de convênio, né, vocês vão apresentar em PDF esse termo de convênio assinado, né, ele deve estar vigente, esse termo de convênio, no período do ciclo, né, e estão dizendo aí sobre essas ações, ok? Esse é um item, uma atividade que vale um ponto para o município. Então, nós temos alguns exemplos aí, né, convênio com o Estado, convênio CEDROS, né, onde há repasse de recursos aí referente ao ranking do município agro, o convênio estabelecido aí com a Secretaria da Agricultura para desenvolvimento de rotas rurais e outros exemplos, né, não só com o Estado, como eu falei, mas também pode ser com outras instituições. A próxima atividade, então, a atividade 1.4, diz respeito às ações referentes aí ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, né, então, essa atividade aí, esse ciclo agora, 23, 24, passa a somar seis pontos, né, no ciclo anterior, essa atividade pontuava apenas quatro, então, esse ano aí, ela vai pontuar seis pontos, tão importante aí, né, o Conselho Municipal aí como uma das estruturas institucionais que o município tem de apoio, né, ao desenvolvimento rural e ao pesqueiro. Então, no primeiro item solicitado, né, nessa atividade é o regimento interno do CMDR, né, então, esse regimento ele deve vir completo em PDF e com assinatura aí do presidente do Conselho. também, nesse mesmo item, deve fazer parte aí, junto com esse regimento, deve vir a ata da reunião do CMDR, do Conselho Municipal, que aprovou esse regimento, né, e essa ata deve vir assinada aí pelo presidente do Conselho e com a lista de presença das pessoas, né, dos conselheiros que estiveram presente nessa reunião. só voltar um pouquinho, Arcos, então, como esse item 141, ele vale dois pontos, seria um, vai ser um ponto para o regimento apresentado e um ponto para a ata da reunião que aprovou o regimento. Agora sim, podemos passar para o 142, que é a portaria municipal, em alguns municípios isso é feito através de decreto municipal, né, designando os membros do Conselho, né, então, não basta que o Conselho tenha o seu regimento aprovado, mas é importante que ele esteja com os seus membros nomeados aí no período de vigência, ok? Então, essa portaria, ela deve ser apresentada em PDF, né, uma portaria ou decreto municipal, valendo um ponto para o município. Continuando aí nas atividades do Conselho, o item 143 diz respeito aí a ata da última reunião do Conselho Municipal ou, né, alguns municípios do litoral, esse conselho tem outro nome, né, então, também o conselho aí voltado às ações de peça, desenvolvimento aí das atividades litorâneas, né, então, essa ata, né, ela deve ser, deve estar dentro, essa ata dessa reunião, ela deve estar dentro do período aí do ciclo, que é de 1º de agosto do ano passado, a 31 de julho, agora 2024, assinada pelo presidente e com lista de presença, né, então, o conselho, ele deve ter o seu regimento, deve estar com os membros nomeados, né, vigentes e também ativo, né, realizando as suas reuniões. Então, aí, esse item vale um ponto. Próximo. O item 144 diz respeito ao plano municipal desenvolvimento rural sustentável, né, ou em alguns lugares plano municipal desenvolvimento agropecuário plurianual, ou seja, né, a nomenclatura às vezes muda um pouquinho, mas o que importa, né, é que esse plano, ele determina ali as ações estratégicas, né, um planejamento estratégico aí para o setor, no município, né, então o plano, ele deve ser apresentado em PDF completo e assinado pelo seu, pelo presidente do conselho, e ele deve estar no período de vigência, seu período de vigência deve estar dentro do período do ciclo 2023-2024, né, e também, no mesmo item, vocês vão apresentar também a ata que aprovou esse plano municipal, a ata da reunião do conselho, onde foi aprovado aí o plano municipal. Da mesma forma, né, essa ata deve vir assinada e com a lista de presença, né, dos conselheiros que participaram. Então, aí, a apresentação do plano municipal conta um ponto para o município e a apresentação da ata de aprovação mais um ponto, né, somando aí dois pontos neste item relativo ao plano municipal. bom. Então, essa seria a primeira diretiva, diretiva 1, e a gente já vai passar para a diretiva 2 e depois a gente abre para algumas perguntas sobre essas duas diretivas. A diretiva 2, como nos ciclos anteriores, né, ela diz respeito à infraestrutura rural, ou seja, que é aquela infraestrutura que o município disponibiliza ali para os produtores rurais, os pescadores, né, para a realização dessas suas atividades. Então, as ações aí dentro de respeito, por exemplo, a manutenção de estradas rurais, serviços da patrulha agrícola municipal, melhorias da conectividade, né, na zona rural e também as questões de saneamento rural. Ok? Essa diretiva, ela soma esse ciclo oito pontos, né, o que também é uma pontuação maior do que o ciclo anterior, onde ela pontuava apenas sete. Então, iniciando aí a primeira atividade dessa diretiva dois, são as ações voltadas aí à manutenção e conservação das estradas rurais, municipais, né, e também aos serviços de patrulha agrícola disponibilizados. No primeiro item, é relativo exatamente à questão das estradas rurais e os seus trechos, né, que foram trabalhados aí pela prefeitura, melhorados no ciclo 23-24. Então, aí é pedido, né, para vocês elaborarem um relatório com os dados solicitados aí no quadro 6, né, então vocês vão colocar a identificação das estradas, qual a localização dela no município, serviços que foram realizados e que extensão esses serviços aí aconteceram. não é? Então, aí vocês vão citar aí os diversos serviços, né, os diversos trechos que foram realizados na manutenção e conservação no período do ciclo e também um registro fotográfico, né, ou alguma coisa que comprove essa realização desses serviços, ok? Da mesma forma, né, esse relatório é importante, aquelas observações da Fabiana, né, que ele esteja bem documentado com todas aquelas exigências que estamos pedindo aí, que estão muito bem descritas ali no manual operacional, ok? O próximo, o próximo item, né, 2, 1, 2, diz respeito aos serviços, né, prestados aí pela patrulha agrícola aos agricultores dentro da propriedade, né? Então, da mesma forma, né, do item anterior que valia dois pontos, esse item relativo à patrulha agrícola também vale dois pontos e vocês vão apresentar como, né, então, um documento em PDF, um relatório, né, onde vocês vão listar aí como no quadro 7, né, quais serviços foram realizados em quais propriedades, não é? Uma inovação aí, né, do ciclo desse ano, então, a gente vai ter pontuações aí por serviços, né, então, cada serviço aí que vocês, cada linha, né, que vocês forem relatar nesse quadro vai valer 0,2, até um máximo de dois pontos, ok? Então, se o município apresentar seis atividades, ele vai receber 1,2, né, então, vai ser aí por por serviço prestado, ok? Então, aí a gente tem alguns exemplos, né, de serviços que podem ser prestados para a patrulha agrícola, né, questão da adubação, calagem, aração, pulverização, reboque de barcos, ok? Enfim, e é importante também, é solicitado aí a questão do registro fotográfico também, comprovando a realização desses serviços, né? é importante que todos, né, os itens estejam, só voltar um pouquinho, Marcos, todos os itens solicitados estejam sendo informados, né, não faltar aí nenhuma informação, e também aí serão aceitos serviços de terceiros, né, como nos ciclos anteriores, né, mas desde que haja aí apresentação do contrato, o termo de sessão que a prefeitura fez com a empresa aí que está fazendo esses serviços. Agora sim, próximo item diz respeito às ações voltadas à conectividade, né, seja a questão do sinal de internet na zona rural ou o sinal de telefonia, né, então aí essa é uma atividade que esse ano pontua dois, né, dois pontos para essa atividade, e vocês vão apresentar um relatório aí com o que foi realizado nesse sentido no seu município, né, são cinco itens que a gente pede, né, que contenha nesse relatório, então, e cada item, né, solicitado para a ação de conectividade vai valer 0,4 pontos. Então, os itens aí são, primeiro, qual atividade, ação ou projeto foi realizado? Então, falar um pouquinho da atividade, o que ela foi, do que se tratou. A data de realização da atividade é o número de beneficiários, então, outro item que soma 0,4 pontos. Então, quando, né, e quantas pessoas essa atividade aí, ela atingiu? Qual a participação da prefeitura na atividade? Então, exatamente o que a prefeitura realizou, né, e o item 4, a participação dos parceiros, das parcerias, então, o que foi necessário aí, ajuda de parceiros nessa atividade. E o quinto item, o registro fotográfico, né, pedindo aí, né, logo de prefeitura, pode ser, né, prints de páginas da internet, folders, etc. Então, alguns exemplos de ações de conectividade na zona rural, um programa universalizando aí a banda larga, redes compartilhadas, o que mais? A expansão da rede de telefonia móvel na área rural, acesso público à internet, questão aí, algum incentivo fiscal dado pelo município para esse tipo de ação, né, ou políticas de preços que sejam mais acessíveis aos produtores rurais. Enfim, tem várias ideias aí, né, a gente só coloca aí como observação que a criação de um grupo de WhatsApp ou de e-mail, né, com produtores rurais, não entendemos que se enquadra nesse tipo de ação, né, são ferramentas dali utilizadas, mas que as ações devem ser um pouco mais abrangentes, né, e lembrando aí que o documento tenha, né, a identificação do município, quem assina ali seja identificado com nome e cargo, ok, para que a gente não haja problema aí de não ser pontuado aí esse relatório. Próximo item, e finalizando aí, né, a diretiva 2, as questões de saneamento na zona rural, né, ou vilas de pescadores. Então, o que foi feito aí, né, contado ao saneamento rural no município no período do ciclo, né, então temos dois itens aí que são solidos, aliás, exatamente, dois itens. Então, primeiramente, no item 2, 3, 1, quais ações, né, foram voltadas à questão do saneamento, a gente pede aí que seja feito como no quadro 9, né, esse relatório, um relatório em PDF, dizendo, foi feita uma ação no bairro São José e atendeu 70 domicílios. Foi feita uma ação no outro bairro, X, atendendo mais 50 domicílios, né, então vocês vão fazer um relatório dizendo aí sobre essas ações, como é solicitado no quadro 9, né. Depois, no quadro 10, vocês fazem um outro relatório, dizendo aí quais as condições de saneamento rural no seu município, né, então, basicamente, é o mesmo quadro, né, do ano passado, é importante que ele tenha essas informações, quando não, não existe, né, a questão algum, relativo a algum item, a gente pede que não deixe em branco, mas que coloque zero, para que a gente saiba que realmente não existe e que não foi esquecido de preencher, né, é importante que haja a informação aí do total de domicílios na área rural e depois aí dentro de cada item, né, o abastecimento municipal de água, como que ele ocorre, a questão aí do esgotamento sanitário e também da coleta de resíduos sólidos, né, lembrando aí a importância que os documentos, né, sempre frisando, os documentos estejam sempre com os itens relativos aí que são pedidos, né, identificação do município, assinatura, cargo, etc. Acho que esse é o último slide dessa diretiva, né, então, eu fico aí à disposição, se houver alguma dúvida, algum esclarecimento. parece que alguma dúvida, a gente falou a questão da pesca, né, então isso foi uma reivindicação dos municípios do litoral e muitas vezes não existe uma agricultura, mas sim as atividades pesqueiras também que são importantes ali para o município, né, então por isso que a gente está colocando no manual, a questão da pesca nesse ciclo, né, então ali, não está escrito exatamente como está no manual agricultura e pesca, né, mas só agricultura ou só pesca, né, então também é válido, ok, não precisa ser como está lá agricultura e pesca. A Glaucia Rodrigues, né, está também falando aqui que a assinatura que vai nos documentos é do responsável pela agricultura ou é do responsável de cada secretaria onde está sendo elaborado o documento, né, eu acredito que é de quem forneceu as informações, ok, muitas vezes chega, quem fica responsável aí pela elaboração desses relatórios é o próprio interlocutor do município, né, que recolheu essas informações e elaborou esse relatório, então pode ser também ali do interlocutor somente, ok, é o responsável ali que está fornecendo aquelas informações. Aqui também chegou uma pergunta do João Andrade Benedito Júnior, né, quando pede o pluscode, né, naquele relatório, eu acredito ali serviços da patrulha agrícola, né, então como Rotas Rurais, aí é um programa realizado aí pela Secretaria da Agricultura junto com os municípios, né, com as prefeituras, então valorizando esse trabalho, a gente achou interessante colocar também a questão do pluscode ali como um dos, uma das informações na, relativo a onde os serviços de patrulha agrícola foram realizados, né, então é o pluscode ali da propriedade, onde foi feito o serviço, ok? Não sei se eu respondi, todos, enfim, essas foram que chegaram para mim, mas a gente vai estar à disposição também no final da live para mais dúvidas. Então, acho que eu passo agora a palavra aí para Carolina Matos, é isso, que vai falar das próximas diretivas, pois não? A Carol, acho que teve um probleminha de conexão, ela iria comentar com a gente as diretivas 9 e 10, que ela está em viagem, mas então vamos passar, chegou, boa tarde, Carol, palavra com você. Boa tarde, pessoal, muito obrigada, boa tarde a todos e todas, representantes dos municípios, de antemão, já peço desculpa se acontecer algum áudio aqui, eu estou no posto, aqui na estrada, estou em trânsito exatamente para atender a uma agenda relacionada à questão dos incêndios florestais em áreas agrícolas, e é com muita satisfação que eu participo dessa live para falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante. Então, vamos lá. A questão dos incêndios florestais no cenário de mudanças climáticas globais, infelizmente, está se tornando cada vez mais frequente, né, no escuro incêndio florestal, entenda-se que é um incêndio que ocorre em qualquer forma de vegetação, seja cultura agrícola, seja em mata nativa ou numa silvicultura, o incêndio florestal, ele não conhece fronteiras, ele não conhece limites, ele traz dano a todos, né, acaba com a nossa produção, traz prejuízos para o meio ambiente, para a nossa atmosfera, então é um inimigo que tem que ser combatido por todos nós. E nesse sentido, essa diretiva, ela ganha bastante peso na questão das mudanças climáticas, né, então, resiliência, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, é uma diretiva que ela tem seis pontos, vocês vão ver que esses seis pontos estão divididos aí entre duas atividades, a atividade que mais pontua é a atividade 9.1, que ela traz quatro pontos, né, esses pontos estão divididos aí em alguns itens, sobre os quais eu falarei para vocês. Então, vocês devem ter recebido no dia 25 de março um e-mail falando sobre as oficinas preparatórias para a Operação São Paulo Sem Fogo, essas oficinas, elas estão sendo oferecidas pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, em parceria com o Corpo de Bombeiros, e elas têm o objetivo de formar as brigadas municipais e passar informações referentes às ações relacionadas à Defesa Civil nos municípios. Então, vamos tratar um pouco mais sobre esse assunto. Bom, então, vamos lá, atividade 9.1, atividades, ações ou projetos de controle e prevenção de incêndios na área rural ou litorânea, vale quatro pontos. O item 9.1.1, esse item já vale dois pontos, ele é muito importante. Nos anos anteriores, o que era entregue como atividade para pontuar nesse item era uma lista com o nome dos brigadistas que compunham a Brigada Municipal. Nós demos um passo além, em conjunto com a Defesa Civil com o Corpo de Bombeiros, nós demos um tratamento melhor para essa diretiva para ela ganhar robustez, para nós termos uma padronização na capacitação dessas brigadas municipais. E, nesse sentido, dessa vez, como que vai ser essa pontuação? A lista com o nome completo dos membros da Brigada Municipal de Combate a Incêndios Florestais, ela deve ser composta nessa lista por pessoas que participaram dessas oficinas preparatórias para a Operação São Paulo Sem Fogo. Então, a lista continua valendo aí uma pontuação robusta, são dois pontos, como os colegas falaram anteriormente, é necessário que o responsável envie essa lista com o nome, a assinatura e o seu cargo na Prefeitura. Pode passar o próximo slide? Então, como que é feita a inscrição? Eu tenho recebido muitos e-mails de municípios, agradeço a todos que têm entrado em contato, querendo tirar dúvidas sobre como será feita a inscrição, o local da realização. Então, tem 14 locais, as oficinas serão realizadas em dois dias entre os meses de abril e maio em diversas regiões do Estado de forma descentralizada e é uma capacitação presencial com duração de dois dias, como eu falei, o primeiro dia ele tem um foco mais teórico, ele vai ser ministrado pela defesa civil, vai ensinar como mexer no sistema, vou falar mais adiante um pouco mais sobre isso, e o segundo dia já tem um enfoque mais prático e ele é realizado pelo corpo de bombeiros, então é ensinado até a questão do combate aos incêndios, é muito importante participar dos dois dias de formação e como fazer essa inscrição, então tem o link que é o link da escola da defesa civil, volta só um slide, por favor, esse link foi passado no e-mail aos interlocutores, defesacivil.sp.gov.br e daí vocês nesse link já vão ter acesso às informações, pode passar o próximo, então, ao acessar o link vocês verão uma página, né, que ela trata de diversos cursos que são oferecidos pela nossa defesa civil estadual, vocês vão clicar nas oficinas preparatórias para a Operação São Paulo Sem Fogo, após clicar nesse quadrado com essa informação sobre essas capacitações, vai ser solicitado o quê? Que se faça o acesso de quem já é usuário dessa plataforma, se a pessoa ainda não tem o login, criar, então, uma conta, e daí eu abro parênteses para dizer que existem vários cursos bastante interessantes, muito ricos em conteúdo e importância disponíveis na plataforma da defesa civil. Então, no caso de um novo usuário da plataforma, fazer o login, colocando seus dados cadastrais, criar uma senha, o e-mail, informar, e demais informações. A partir daí, vocês vão receber no e-mail que foi cadastrado um link para fazer a validação do cadastro. Feita essa validação, vocês vão selecionar, então, a inscrição onde vocês farão a capacitação, tá? Então, cliquem na autoinscrição estudante, vai abrir uma nova página que vai mostrar essa figura com a agenda das capacitações, pode passar o próximo slide, por favor. E a partir daí, vocês, então, vão selecionar onde vocês vão realizar a capacitação, tá? Os municípios vão estar aí por ordem cronológica numa lista. Os municípios que têm a capacitação mais próxima, eles já estão com as informações completas sobre o local de realização. Basta clicar depois de selecionar o local da realização do curso, na opção exibir da inscrição, tá? De qualquer forma, após realizar a inscrição, vocês vão receber o e-mail, tá? Da Defesa Civil com as informações detalhadas, tá? Então, os municípios que têm questionado onde vai ser feita a capacitação, a informação é que após a inscrição, vocês vão receber o e-mail detalhado da Defesa Civil com o horário, o local da realização da capacitação. Outra pergunta que eu tenho recebido bastante é a seguinte, como são várias regiões, né, onde será realizada a capacitação, se o município deve fazer naquela mais próxima, se pode escolher fazer em outro local, então, assim, a orientação é fazer naquela que está na região administrativa na qual o município se encontra, mas se por alguma eventualidade, questão da agenda, ainda não for possível, é permitido, né, que se faça numa outra localidade. O interessante de fazer na região administrativa do município é já conhecer os agentes, né, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros que atendem a região e, assim, estreitar laços, começar a preparar, fazer parte ou até fortalecer quem já está integrado, né, essas redes que são de vital importância para prevenção, combate de atendimento a diversas emergências aí que podem acontecer nos nossos municípios. Referente às capacitações, então, após a realização delas, né, na mesma plataforma da Defesa Civil é possível fazer a emissão do certificado em formato PDF. Esse certificado, ele vai ser muito importante para as etapas seguintes, tá? Então, a lista que vocês precisam enviar para pontuar nessa diretiva, ela tem que conter o nome das pessoas, se possível, juntem os certificados também, tá em formato PDF. Por quê? Vocês já vão ter o trabalho de ter que pedir os certificados para os cursistas para a seguinte, a item seguinte, né, que é do cadastro da brigada junto ao serviço estadual de atendimento a emergências, tá bom? Se houver dúvidas relacionadas a essa capacitação, a Defesa Civil deixa disponível, né, o telefone, o WhatsApp da Escola de Defesa Civil de São Paulo, assim como o e-mail também, tá bom? Então, vamos para o próximo item, o próximo slide. Agora, sobre o credenciamento da brigada municipal junto ao serviço estadual de atendimento a emergências, tá? Aqui vale um ponto. Então, não basta o município ter uma brigada, tá? E essa brigada, ela não está informada ao corpo de bombeiros, ela não está integrada a esse serviço estadual de atendimento a emergência. A nossa visão com essa diretiva com todo esse trabalho junto da Operação São Paulo Sem Fogo é nós nos fortalecemos enquanto estrutura de Estado, contando aí com o apoio dos municípios, da própria iniciativa privada, né, que também tem as suas brigadas no âmbito dos planos de auxílio mútuo e das redes integradas de emergência e quem coordena todo esse trabalho é o corpo de bombeiros. Então, é muito importante que as brigadas municipais estejam integradas a esse sistema estadual de atendimento à emergência. O bombeiro vai ter as informações da brigada, vai saber quem é o líder da brigada, quem é a pessoa que ele tem que acionar para que essa pessoa então acione os demais brigadistas do município no caso de uma emergência. E por isso que é muito importante que essa brigada esteja capacitada de acordo com o programa padronizado, que é o programa que é oferecido nas oficinas de preparação para a Operação São Paulo Sem Fogo. Então, vamos lá. Então, ocorre a capacitação mês de abril, mês de março. A partir da capacitação, então é feita a emissão dos certificados pela plataforma, lembrando que o acesso à plataforma é feito pelo cursista. Então, cada cursista ele tem que após a realização da capacitação entregar para o interlocutor do município, para o líder da brigada municipal o seu certificado. Por quê? Eles certificados serão necessários para acompanhar o requerimento de cadastramento junto ao SEAD CAE que vai ser enviado ao Corpo de Bombeiros, tá? E vai ser enviado como documento PDF preenchido, tá? Esse documento ele vai ser passado para vocês, a gente pode depois enviar por e-mail ou até colocar para download na página do município agro, tá? Mas ele só deve ser preenchido após a realização da capacitação, tá? Então, por meio desse documento o interlocutor do município agro ele vai informar quem vai ser o líder da brigada, quem são as pessoas que compõem a brigada, nome, RG, CPF, telefone de contato e ele requer que a brigada seja cadastrada junto ao Serviço Estadual de Atendimento a Emergências, tá? Então, esse PDF com os certificados, com o nome dos brigadistas, ele tem que ser enviado para esse e-mail pode op cbop arroba policiamilitar .sp .gov .br Nós podemos depois disponibilizar essa informação para vocês no website no portal do município agro mas essa informação também vai ser passada durante as capacitações. A partir, então, do recebimento dessa documentação pelo corpo de bombeiros o corpo de bombeiros vai fazer a emissão da declaração de credenciamento que em formato PDF então deverá ser enviada com o montante de documentos que faz parte então do rol do município lá. Próximo slide. A outra, o item dessa atividade 9.1 Então, vamos lá. A primeira foram dois pontos, né? Que era a lista da brigada a segunda credenciamento junto ao serviço estadual de atendimento a emergências essa outra atividade ela vale mais um ponto, tá? Então, daí a gente fecha os quatro pontos da atividade. Então, essa atividade o que ela prevê? Ela prevê no item, na verdade, né? Que seja descrito quais foram atividades ações ou projetos municipais no mínimo dois, tá? Pode ser mais de dois de prevenção e redução de risco de incêndios realizados entre 1º de agosto de 2023 e 31 de julho de 2024, tá? Então, cada atividade vai valer meio ponto se enviar atividade completa nela vale meio ponto duas atividades portanto prefazem o ponto cheio que está previsto para esse item. E o que tem que conter, então é esse breve relatório, né? A atividade, ação, o projeto realizado sejam reuniões formação de multiplicadores palestras em escolas, tá? Essa descrição da atividade vale 0.1 A data da realização da atividade qual foi o público algo, 0.1 Confecção e manutenção adequada de aceiros em localidades de risco sob a gestão dos municípios Então, aí vale descrever esses aceiros colocar os registros fotográficos nesse relatório Conservação das faixas de domínio de estradas municipais Então, mostrar que o município nas suas faixas de domínio das estradas municipais, né? Pelas quais ele tem a responsabilidade ele realiza a roçada ou se for o caso alguma outra técnica para a manutenção adequada dessas faixas de domínio sem vegetação seca, né? Que pode oferecer aí um risco para a ocorrência dos incêndios e as imagens ilustrativas de campanhas educativas de comunicação que demonstrem a participação do município junto a parceiros da iniciativa pública privada enfim Então, tem várias formas de se mostrar que existem essas campanhas que estão contando aí com a participação do município Então, esse relatório também como pontuado anteriormente deve conter o nome do responsável a sua assinatura e o cargo na prefeitura Próximo slide Agora, vamos para a atividade 9.2 Essa atividade vale dois pontos tá? Ela é dividida aí em dois itens Então, vocês vão perceber que o primeiro item ele diz respeito à preparação para o que virá tá? E o segundo item ele é um relatório do que aconteceu Então, estamos falando de mudanças climáticas e as mudanças climáticas elas não trazem só a questão do aquecimento global Como temos mais energia no sistema atmosférico planetário essa energia acaba se dissipando de diversas formas Então, pela ocorrência de incêndios devido às altas temperaturas mas também por desastres chamados naturais que são aquelas grandes chuvas inundações deslizamentos de terra e outras ocorrências relacionadas ao clima Então, nesse sentido existem os relatórios que são enviados após a ocorrência desses desastres mas também toda uma preparação para evitar dentro do possível maiores danos e mitigar eventuais impactos dessas ocorrências Então, para isso tem o primeiro item que são atividades ações ou projetos de proteção e defesa civil na área rural ou litorânea contendo as seguintes informações Então, o plano de contingência de proteção e defesa civil esse vai ser um dos tópicos tratados no dia da defesa civil durante as capacitações às opóis e o segundo é a descrição das ações previstas para a área rural Então, todo município deve fazer essa apresentação deve ter um plano de contingência e defesa civil apresentando esse plano meio ponto e descrevendo ações específicas para a área rural é concedido então mais meio ponto Esse apanhado de informações então ele deve ser enviado em formato PDF e também assinado pelo responsável o nome do responsável a sua assinatura e o cargo na prefeitura O próximo slide E o segundo item é o que? É o relatório das ocorrências municipais registradas no sistema integrado de defesa civil que é o SIDEC sobre esse sistema também serão passadas várias informações como colocar a descrição dessas ocorrências na capacitação que vai ser oferecida como falado anteriormente Então, por meio desse sistema são relatadas as ocorrências municipais indicando a classificação e codificação brasileira de desastres Cobrade e a localização área urbana ou rural de cada ocorrência também considerando o período entre 1º de agosto de 2023 e 31 de julho de 2024 Se não houve nenhuma ocorrência no município basta enviar o extrato do sistema de defesa civil em branco e daí ao fazer esse item enviar esse relatório também em PDF com assinatura o nome e o cargo do responsável pela informação no município ao enviar isso é feita a pontuação de 1 ponto Se não houve ocorrência então o extrato em branco Carol mas se não houve ocorrência a gente enviou o extrato em branco a gente não vai pontuar não é isso tá pontuar mesmo se não houve ocorrência ao enviar o extrato em branco não pontuaria na atividade se não enviasse nada nem o extrato em branco tá mas mesmo que não tenha ocorrido nada no município basta enviar o extrato em branco do SIDEC para pontuar nesse item eu acho que esse foi o último slide vamos só conferir isso e eu fico à disposição para esclarecer as dúvidas que houver lembrando que se forem dúvidas relacionadas às oficinas nós temos aquele contato da escola da defesa civil temos perguntas temos perguntas vamos lá de qual setor seria a responsabilidade de criação e gestão da brigada municipal olha isso vai variar de município para município se existe de repente uma secretaria do verde meio ambiente isso pode ser feito por essa secretaria os municípios que tem também a brigada desculpa que tem o comitê municipal de defesa civil essa brigada pode estar vinculada ao comitê municipal de defesa civil então assim os municípios que possuem o comitê é interessante interagir com eles e verificar a que órgão eles entendem que a brigada deveria estar vinculada se seria diretamente a ele ou se seria realmente a uma outra secretaria municipal vai depender bastante da estrutura do município tá lembrando que também podem existir brigadas voluntárias tá nós temos aí principalmente nas nossas unidades de conservação as brigadas que são voluntárias o importante é que essas brigadas elas tenham a capacitação adequada as pessoas estejam adequadamente capacitadas e que o município tenha a relação dos brigadistas saiba os seus contatos e tenha um líder essa brigada para que no momento de uma ocorrência essa brigada possa ser acionada então assim a brigada municipal não necessariamente ela tem que ser contratada ela pode ser formada por munícipes que sejam devidamente capacitados isso é muito importante porque no atendimento a uma ocorrência nós não queremos gerar mais vítimas e daí eu faço um parênteses para relatar que nós tivemos há alguns anos atrás aqui em São Paulo um incêndio bastante grande próximo a uma unidade de conservação e as pessoas no ímpeto de ajudar simplesmente chegaram lá e acabaram meio que atrapalhando o serviço que estava sendo desenvolvido de combate ao incêndio então uma pessoa despreparada que entra numa área de mata incendiada ela pode se tornar mais uma vítima isso é tudo que a gente não quer então até as brigadas que são voluntárias elas têm que ser adequadamente capacitadas por isso todo esse zelo todo esse cuidado em oferecer essas capacitações para que a gente tenha certeza que quem compuser a brigada municipal está capacitado de uma forma padronizada e não será colocado indevidamente em risco então acho que cada município pode verificar dentro da sua estrutura onde alocar essa brigada lembrando que essa brigada também pode ser voluntária a brigada deve ser instituída por lei municipal olha eu não tenho essa informação para te responder agora eu posso verificar junto aos bombeiros se for uma brigada oficial do município se haveria essa necessidade tá eu acho que assim fortalece tá fortalece mas verificar se existe de fato essa obrigatoriedade ou não nos anos anteriores ao enviar a lista com o nome dos brigadistas de que forma que vocês faziam esse registro das brigadas vocês seguiam qual procedimento porque assim o que muda esse ano em relação aos ciclos anteriores é apenas esse zelo na capacitação padronizada da brigada municipal e no caso também de conectar essa brigada ao serviço estadual de atendimento à emergência mas nós não mudamos a regra no que diz respeito à constituição da brigada em si então é interessante saber como vocês estavam procedendo nos anos passados para eventualmente seguir da mesma forma mas em relação a essa questão da obrigatoriedade de se ter uma lei municipal para a constituição de uma brigada essa questão eu vou precisar checar com o corpo de bombeiros tá bom? se até ao final da live eu conseguir a resposta eu encaminho aqui para o chat e os colegas informam vocês então vamos lá reforçar os contatos para esclarecimento das dúvidas dessas diretivas então o primeiro contato é o contato de dúvidas tá? do município agro vocês podem centralizar as dúvidas no próprio e-mail de contato do município agro se os colegas aqui puderem colocar lá no chat do youtube eu agradeço mas se puder voltar os slides também em relação ao e-mail de contato para a brigada para as capacitações vamos voltar lá nos slides isso defesacivil deplem arroba sp.gov.br tem o whatsapp também então essas dúvidas são específicas da capacitação tá? e em relação ao cadastramento da brigada junto ao serviço estadual de atendimento à emergência este é o e-mail a gente pode colocar também lá no chat do youtube e as dúvidas em relação à diretiva em si elas podem ser enviadas né para o e-mail do município agro que daí eles encaminham para mim então obrigada pessoal sabemos que ela é nova né o formato dessa diretiva ela é nova mas ficamos aqui à disposição para ajudar no que for possível já agradecendo a vocês por todo o esforço feito por nossos municípios para evitarmos aí e se necessário combatemos essas ocorrências né como os bombeiros falam estejamos aí sempre alertas né agora a gente tem essa campanha também da defesa civil porque juntos somos mais fortes juntos temos mais força aí para atuar e evitar maiores problemas nos nossos municípios muito obrigada boa tarde pessoal obrigada Carol eu vou dar continuidade eu vou falar sobre a diretiva 3 né de produção e consumo sustentável pode passar então o item 3.1.1 já tinha no manual do ano passado né então é apresentar cópia do sistema de gestão de conselhos o CIGECOM completo contendo o formulário preenchido e o recibo do parecer conclusivo do CAI referente ao ano de referência de 2023 então vocês vão ter que pedir para o pessoal da educação ou para o CAI mesmo né pessoal da direção do CAI do conselho para que eles providenciem esse parecer ele tem que estar completo então tem que ser o recibo dizendo que o parecer que o documento foi enviado e nesse documento não é só essa primeira imagem que a gente está vendo que é o recibo ele tem que estar completo com todas as perguntas e respostas que fazem parte desse documento né então tem que estar com o recibo e com todas as perguntas que se não me engano são umas 23 ou 25 perguntas que o conselho teve o CAI teve que ir respondendo sempre referente ao ano de 2023 porque desse ano eles nem nem vão na verdade já vão ter em julho porque eles enviam por volta de março mas o que o município agro quer é o do ano passado pode passar atividade 3.2 atividades ou ações ou projetos de conscientização dos produtores sobre a rastreabilidade dos produtos agropecuários no município de acordo com a instrução normativa conjunta Anvisa Ministério número 2 de 7 de fevereiro de 2018 essa atividade vale dois pontos então tem que apresentar uma atividade ação ou projeto no mínimo duas atividades realizadas durante o ciclo vigente pelo município realizadas pelo município para divulgação esclarecimento e incentivo a rastreabilidade dos produtos agropecuários ou pesqueiros artesanais produzidos no município pesqueiros pessoal para os municípios litorâneos para os demais municípios vai ser a rastreabilidade dos produtos agropecuários geralmente contendo as seguintes informações então vai ser um a pessoa tem que apresentar os seguintes documentos atividade que atividade que foi vai falar vai valer 0,2 pontos quando foi realizado e o número de produtores número de beneficiados vai valer mais 0,2 pontos qual foi a participação da prefeitura nessa atividade a prefeitura pode dizer que cedeu o local fez o convite dos produtores fez o deslocamento não sei tem que escrever qual foi a participação da prefeitura valerá mais 0,2 se teve parceiros qual foi a participação desses parceiros então mais 0,2 e o registro fotográfico com o logo da prefeitura pode ser prints de páginas da internet folders que também vai valer mais 0,2 pontos então é no mínimo duas atividades então vai valer dois pontos no total tá bom aí tem um um endereço aqui de uma cartilha de uma publicação da CATE que fala sobre a questão da rastreabilidade é bem interessante que depois vocês acessem e vejam essa cartilha pra dar alguma ideia pra vocês pra deixar vocês sabendo um pouco mais sobre esse assunto pode passar atividade 3.3 é atividades ações ou projetos de incentivo à produção orgânica ou de base agroecológica então também apresentar no mínimo duas atividades né e da mesma forma 0,2 valendo aí para cada coisa que cumprir então 0,2 para escrever o nome da ação do projeto a data da atividade quando que ela foi realizada a quantidade de pessoas que participaram qual foi a participação da prefeitura qual foi a participação das dos parceiros né e o registro fotográfico sempre lembrando pessoal apresentar esse documento com o nome do responsável assinatura e cargo né não esquecer o manual inteiro todos os documentos tem que estar assinado nome do responsável e qual é o cargo dessa desse servidor aí dessa pessoa que fez que elaborou né então exemplos de atividades né a feira agroecológica formação de grupo de consumo sustentável formação de grupo de organização de controle social cursos de capacitação assistência técnica então esses são alguns exemplos então pode pode passar aí é o 4 deixa eu aproveitar acho que eu estou olhando aqui eu já vou ter respondido umas perguntinhas que tem Araraquara pergunta né caso não tenha parceiras nas ações de rastreabilidade o município perde o 02 mesmo tendo realizado as ações não aí vocês escrevam né que não houve parceria foi uma atividade realizada somente pela prefeitura né então lá onde vai tá escrito qual foi a atividade da prefeitura vamos escrever que ela fez a totalidade da ação do projeto né por favor poderiam fornecer exemplos dessas atividades 3.1 que pode ser desenvolvidas e pontuadas sobre rastreabilidade o Marco você consegue pôr no 3.2.1 por favor de novo 3.2.1 tá olha pessoal eu vou falar para vocês pelo que eu vejo aqui na minha regional eu sou daqui da regional de Bauru tem município que apresenta palestras que fizeram com produtores esclarecendo sobre a questão da rastreabilidade teve outros municípios que já estão um pouquinho mais adiantados que a questão da rastreabilidade já está atrelada ao ao PNAE a questão da alimentação escolar então eu consigo dar esses dois exemplos agora no momento que são ações que eu já presenciei aqui na regional né então mas se vocês fizerem uma uma palestra uma reunião com produtores né já conta desde que você atenda esses cinco itens necessários né eu acho que que o que tinha de pergunta aqui era só essa aqui deixa eu ver só um minutinho pessoal é é isso daí eu falei a diretiva 3 agora o pessoal da defesa agropecuária vai entrar para falar da 4 e eu volto depois para falar sobre a 5 tá bom obrigada tchau Boa tarde pessoal, meu nome é Vanessa, sou engenheira agrônoma da Defesa Agropecuária, fico lotada na sede. Para quem já conhece a diretiva 4, que diz respeito à sanidade agropecuária, a gente tem atividades da área veterinária e da parte de agronomia. Essa diretiva a gente está em duas apresentadoras, eu e a Adriana, que é veterinária. Eu vou falar primeiro a parte de agronomia, que começa lá no item 4.5, 4.6, desculpa, e depois ela volta para falar do 4.1 ao 4.5 para vocês. Então, a atividade 4.6, ela é sobre devolução de embalagens vazias. Na diretiva passada já tinha uma atividade voltada para a questão de devolução de embalagens, a gente deu uma reformulada na atividade e consiste no seguinte. Precisa ser entregue um relatório que conte todas as atividades, ações e projetos realizados pelo município para divulgação, esclarecimento e incentivo à destinação correta de embalagens vazias de agrotóxico. E aqui vem até sublinhado. São, no mínimo, duas atividades. O relatório, ele precisa conter as seguintes informações. O objetivo da ação, se foi uma ação para coleta, se foi para divulgação, se foi um treinamento, a descrição das atividades realizadas, o local e data da ação, a participação do município e o registro fotográfico, de preferência com o logo da prefeitura. Também serve prints de página da internet, os folders que vocês desenvolverem. E a gente ressalta aqui que essa atividade pode ser feita em parceria, tanto com associações de que... Ah, meu município tem uma associação que faz essa coleta de embalagens vazias. Não, meu município não tem nenhuma unidade de devolução de embalagens vazias. Nesse caso, vocês podem entrar em contato diretamente com o pessoal do INPEV, que é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, que eles fazem esse tipo de coleta itinerante. E aí, nesse caso, seria uma parceria, precisa estar bem descrito, como a Fabiana falou lá no início, da parceria que foi realizada. E aí, aqui no item 4, vocês vão falar qual foi a participação do município nessa atividade. vocês também podem contar com a CATE para fazer esse tipo de atividade, ou até mesmo com a própria defesa agropecuária. Para a realização, a defesa, principalmente, se for realizar uma coleta itinerante. E essa atividade, ela é muito importante, pessoal, porque, assim, aqui no estado de São Paulo, se você vai andar 50 quilômetros, às vezes você tem que pagar até dois pedágios. Então, é dever de todo mundo facilitar nessa devolução. Por lei, o que acontece hoje? Todo o setor, tanto o fabricante, quanto o comerciante, quanto o produtor, ele tem a obrigação dele na devolução da embalagem. O fabricante, ele mantém o IPEV, assim como se ele não for associado ao IPEV. Ele tem que ter todo um fluxo para descartar essas embalagens vazias. O comerciante, ele tem a obrigação de se filiar a uma unidade de devolução de embalagem. E o produtor, ele tem a obrigação de devolver. Só que, por lei, o que acontece? A defesa, obviamente, ela faz o registro desses comércios, mas, por legislação, ela não pode obrigar que ele se filie a uma unidade de devolução que fica no município. A legislação, ela só fala que a devolução precisa ser facilitada. Mas, uma coisa é você estar lá no estado do Mato Grosso, às vezes, o cara anda 100 quilômetros, ele não saiu nem da propriedade dele ainda. Agora, aqui no estado de São Paulo, é uma realidade completamente diferente. Se você pede para o cara para ele andar 50 quilômetros para devolver uma embalagem, para ele é um esforço muito grande. Às vezes, ele chega lá e o posto não pode receber, porque o posto está com a capacidade estourada de devolução. Então, precisamos de uma força conjunta, e aí a gente inclui vocês, municípios, para aumentar esse recolhimento de embalagens vazias. E aqui a gente até colocou como sugestão e também consta lá no manual, só para repetir, que pode ser ou um dia ou até mesmo uma semana, o que seria maravilhoso, de recolhimento de embalagens vazias nos bairros do município, nos bairros rurais, principalmente. E aí você pode também não só envolver a própria associação de devolução, que alguns municípios têm, como a própria IPEV, envolver também as revendas, até para aumentar a divulgação e aumentar a efetividade da atividade. Então, o que eu preciso repetir para vocês? Que são, no mínimo, duas, mas se vocês puderem... Ah, eu fiz uma, foi ótimo, teve um resultado muito legal. Se vocês puderem fazer mais do que duas, perfeito. Vai estar colaborando com esse sistema que o Brasil é pioneiro e é exemplo no recolhimento de embalagens. O próximo, por favor. A próxima atividade, ela diz respeito sobre conservação do solo. Neste ciclo, é apenas uma atividade. Essa declaração, que é o item 4.7, só vai pontuar quem não tem processo junto à CDA. Certo? Então, o que é o... Qual que é essa declaração? É uma declaração que é emitida por nós, Defesa Agropecuária, pela regional ao qual o município se localiza, que consta que a prefeitura não possui processo de auto de infração à legislação de solos com penalidade aplicada tramitando junto à CDA. O que significa isso tramitando junto à CDA? Se eu fui... Se a prefeitura foi autuada lá em 2010, já resolveu o problema e o processo já está arquivado, é como se ela não tivesse processo. Quando eu estou falando de contém processo de auto de infração, é processo que ainda está andando, que ainda tem oportunidade de apresentar recurso, ou que a prefeitura não concluiu a obra ainda. é sobre isso que eu estou falando. Agora, se foi autuado, o problema foi resolvido, é como se não tivesse processo. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a gente está em abril e vocês têm até dia 31 de julho para solicitar essa declaração. Então, vamos supor que a prefeitura levou um auto de infração já tem um tempo. Alguma estrada, alguma coisa assim que era competência da prefeitura, levou um auto, até mesmo um bairro que faz divisa com área rural. Esse problema já foi resolvido, mas, sei lá, mudou o governo. Eu nem sabia que esse processo estava correndo, a prefeitura não tinha conhecimento. Aquele problema já foi resolvido. Pessoal, comuniquem. A defesa vai lá, vai fazer uma inspeção, verificar, e se realmente o problema foi resolvido, se der tempo, ainda dá tempo do processo ser arquivado e vocês obterem a declaração negativa. Mas, assim, eu não garanto. Mas façam o mais rápido que possível, porque se não for possível agora no ciclo 23, 24, vocês vão pontuar no próximo ciclo. Porque até o ano passado, ainda tinha a possibilidade de vocês falarem olha, eu reconheço que eu tenho um auto, mas eu estou fazendo tal, tal, tal coisa para resolver o problema. Esse ano, não. Esse ano só vai receber a pontuação o município que não tem nenhum processo correndo da defesa agropecuária. E aí, algumas observações é que tem que ser solicitado na regional com bastante antecedência, porque como algumas prefeituras falam a gente tem falta de pessoal, e a Fabi já falou que isso é um problema geral, também temos. E, às vezes, tem um agrônomo só na regional, esse agrônomo está emprestado para outra regional, fazendo atividade em outra regional, ou ele está trabalhando na sede. Então, peçam com antecedência para não ter problemas. Agora está, beleza. Eu pedi agora em abril. Deu final de maio, não me deram retorno? Entre em contato novamente, ou entre em contato com o município agro, que a gente vai verificar o que está acontecendo. Todas as regionais já estão instruídas, a gente tem um manual específico para o pessoal emitir essa declaração, e eles sabem o que é o documento certinho. O documento, vocês podem pedir tanto impresso quanto em PDF, se for digital, ele já vai em PDF, já facilita para vocês. Esse item 3 aqui, que o documento deve manter a identificação do município, o nome e assinatura do técnico da defesa, como eu disse, a gente tem um manual, então já vai estar atendendo o item 3. Pode passar para o próximo, por favor. Atividade 4.8, ela diz respeito à produção de mudas. Qual que é o foco aqui dessa atividade 4.8? O greening. Eu não sei se todo mundo aqui é agrônomo, mas eu acredito que a maioria tem uma vivência com a área, mas o que acontece? O greening, ele é a doença mais destrutiva dos cítricos no Brasil, hoje. E ele é a maior ameaça à cidrocultura mundial. Inclusive, esse final de semana, teve um jornal que até comparou o greening com a dengue, porque está todo mundo de cabelo em pé com a dengue, mas na área rural, principalmente região de citricultura, está todo mundo de cabelo em pé com o greening. Então, essa atividade 4.8, aí por quê? Voltada para o greening. As três subatividades. Então, o item 4.8.1, o que é? É o inventário das plantas de murta e de cítricos no município. Levantamento das plantas presentes em áreas urbanas e rurais do município, com o objetivo de identificar as fontes de inóculo da bactéria do greening, que é o HLB, e dos criadores de psilídeo. Ah, Vanessa, por que murta? Porque a murta, ela é hospedeira do psilídeo. E não necessariamente aquele psilídeo está contaminado. Assim como não necessariamente o mosquito da Aedes aegypti está contaminado com dengue. Mas viu ele, já é um alerta. Então, esse é o objetivo da gente estar falando também de murta. Então, vai ser feito, vocês vão preencher uma tabelinha, tem o nome do município. Há plantas de murta na área urbana? Sim ou não? Há plantas de murta na área rural? Sim ou não? Há plantas de cítricos no município? Sim ou não? E vocês vão preencher também a área estimada do plantio de cítricos. E, repetindo o que já foi falado bastante, mas que é para não esquecer, o documento deve conter a identificação do município, nome, carga e assinatura do responsável. Os municípios que assinalarem que não possui área com plantio de cítricos terão a informação confrontadas com os dados armazenados nos bancos de dados da Secretaria de Agricultura, exemplo do GEDAV e também do LUPO. E caso as informações sejam divergentes, não pontuarão. Pode passar para o próximo, por favor. O 4.8.2 são atividades, ações ou projetos sobre campanhas educativas para eliminação de plantas de murtas plantadas em áreas públicas, com o objetivo de diminuir as fontes de inóculos da bactéria do grime e dos criadores do piscilídeo, substituindo por outras espécies frutíferas que não pertencem ao gênero cítricos, poncílios e murraia, que é a murta. Então, aqui a gente vai ter dois tipos de municípios. Municípios que têm produção de cítricos e municípios que não têm produção de cítricos. No caso de municípios que são produtores de cítricos, vão inserir atividades, ações e projetos sobre as campanhas educativas para eliminação de plantas de murtas plantadas em área pública. E o município que não é produtor de cítricos, ele vai preencher uma declaração, fazer uma declaração, falando que o município não é produtor de cítricos. E aí as observações, que caso não exista plantio de cítricos no município, vai anexar essa declaração. E, novamente, essa informação vai ser confrontada com os bancos de dados que a Secretaria da Agricultura possui, principalmente o próprio da defesa, que é o GEDAV. Se tiver divergência, não pontua. Então, aqui vai muito dar boa fé de vocês. E pode passar para o último, por favor? A última subatividade, ela é lei, decreto, portaria e resolução qualquer dispositivo legal que auxilia na proibição de comércio a ambulantes de mudas de cítricos. Para lembrar vocês que existe uma proibição, uma legislação estadual, que dentro do estado de São Paulo, e isso aqui é quase que para o Brasil inteiro. A venda ambulante de mudas de cítricos, ela é proibida. Aí eu estou falando aqui de São Paulo, eu posso citar a nossa legislação, e a resolução SA21 de 2018. Mas, assim, a gente, enquanto CDA, a gente tem contato com defesa, o órgão de defesa do Brasil inteiro, e é raríssimo um estado que não tem essa proibição. Então, aqui, novamente, a gente vai ter duas situações, que são os municípios produtores e os não produtores. No caso que o município seja produtor de cítricos, ele vai inserir a lei ou qualquer dispositivo legal, ou até mesmo uma declaração que auxilie na proibição do comércio ambulante de mudas de cítricos. Tem município que não pode ter comércio ambulante de nada, então, pode constar também esse dispositivo legal. E caso o município não seja produtor de cítricos, ele vai colocar a mesma declaração que o município não é produtor de cítricos. E aí, essa atividade aqui deve ser anexada em formato PDF, novamente, o nome do responsável, a assinatura, e qual o cargo dele na prefeitura. A Adriana já conseguiu voltar? Senão, eu falo a parte dela também. Aí, agora eu vou passar para a Adriana, gente. Ela vai falar para vocês sobre a parte animal. Muito obrigada a todos e boa tarde. Olá, boa tarde, Adriana. Esse é o microfone. Vê se ele não está dizendo aí que está bloqueado. O microfone está bloqueado. E aí, você também está bloqueado. E aí, você também está bloqueado. E aí, você também está bloqueado. Legenda Adriana Zanotto Voltei pessoal, a Adriana está com problema no microfone que o navegador está bloqueando o microfone dela então eu vou começar a parte dela caso ela consiga resolver a questão do microfone ela vem falar um pouquinho com vocês então vamos voltar lá para a atividade 4.1 caso tenha alguém ali acompanhando pelo manual atividade 4.1 é sobre a instituição e operação do serviço de inspeção municipal de produtos de origem animal o primeiro item vai ser inserir a lei ou decreto de criação do serviço de inspeção municipal valendo um ponto e tem até um exemplo aqui de uma lei de um município lei 6.390 de 2008 institui no município tal o serviço de inspeção municipal e os procedimentos de inspeção e fiscalização sanitária de estabelecimentos que produzam bebidas e alimentos de consumo humano de origem animal e vegetal revoga a lei anterior da outras providências então esse sub-item é simples se tem a lei ou decreto vai subir essa lei ou decreto e vai ser pontuado se não tem aí não tem como ser pontuado nesse item próximo por favor o próximo item 4.1.2 é o número de estabelecimentos localizados no município com registro ativo no serviço de inspeção municipal indicando as atividades que realizam aí vou colocar lá atividade mel, o número de estabelecimentos leite, carne, ovos e pescado e aí aqui a gente tem uma observação que é não alterar o quadro ou suprimir linhas por exemplo não tenho nenhum nenhuma nenhum estabelecimento com atividade de pescado eu não vou suprimir a linha pescada vou colocar que são zero estabelecimentos pode passar para o próximo por favor só lembrando que vai ser vai ser um arquivo em pdf assinado o 4.2.1 é relatório de participação do município nas campanhas de vacinação contra a febre afetosa e brucelose também em formato pdf e aqui a gente tem a declaração contendo a descrição das atividades ações ou projeto realizado pelo município entre 1 de agosto de 2023 e 31 de julho de 2024 para o controle de febre afetosa e brucelose valendo 0,2 pontos depois informação da quantidade de veterinários concursados ou contratados que a prefeitura disponibiliza para o produtor rural tanto pessoa física como pessoa jurídica para as atividades de vacinação contra a brucelose caso a prefeitura não disponha desse profissional deve informar expressamente no relatório que não há produtor profissional disponível também valendo 0,2 pontos o terceiro item material de comunicação elaborado e veiculado pela prefeitura como por exemplo textos jornalísticos disponibilizados em sites, revistas, jornais banner, folder, flyer, cartazes, faixas e etc para divulgação de campanha de vacinação contra a febre afetosa e a brucelose entre 1º de agosto de 2023 e 31 de julho de 2024 também valendo 0,2 pontos e o 4º é informação da porcentagem de animais vacinados contra a febre afetosa e a brucelose em 2023 essa informação a defesa passa essa informação e ela fica disponibilizada lá na página do município agro e aí aqui como observação não receberá pontuação o município que apresentar a porcentagem média de animais vacinados inferior à porcentagem estadual considerando o ano 2023 então vamos lembrar que esse item ele vale um ponto cada sub-item vale 0,2 mas se o município não alcançou a média estadual na vacinação de afetosa esse ele não vai receber nenhum ponto nesse item da diretiva pode passar por favor o item 4.3 ele é a realização de campanhas educativas para a raiva dos herbívoros tanto bovinos como gubalinos e vale mais pontos vale dois pontos vai ser entregue também um documento em pdf um relatório das atividades, ações, projetos sobre campanhas educativas para a prevenção da raiva dos herbívoros então é bem parecido lá com o que eu falei sobre embalagens vazias então 1. a data da atividade, ação ou projeto a descrição das atividades realizadas entre 1º de agosto e 31 de julho a participação da prefeitura área de abrangência na zona rural exemplo bairros, microbacias, comunidades e 5. material de comunicação elaborado e veiculado pela prefeitura jornais, sites, revistas, banners cartazes e etc que foram utilizados no período de 1º de agosto de 2023 a 31 de julho de 2024 próximo por favor a próxima atividade é sobre preparação para emergências sanitárias vale 1 ponto e é um pdf esse quadrinho aqui a gente também pede que não seja suprimido se possui vai informar o número se não tem vai ser preenchido com 0 então tem que informar tudo mesmo que seja 0 se você deixar em branco não vai ser pontuado então eu vou colocar só o que eu tenho aqui eu tenho o conselho municipal de saúde mas eu não tenho nada então vou marcar o sim ali e vou deixar o resto sem preencher não pessoal porque aí vai levar 0 vai perder 1 ponto então eu vou colocar mesmo que seja 0 eu vou preencher com 0 então também não alterar por gentileza isso aqui está disponível lá no no município agro por gentileza não alterar o formato da tabela nem suprimir linha e nem colocar o que eu tenho eu vou colocar em cima o que eu não tenho eu coloco lá embaixo para disfarçar não por favor mantenha desse jeito e só preenche as informações e aí esse quadro tem as informações sobre emergências sanitárias e aí ele vai perguntar se existe um conselho de saúde animal se existe procedimento para autorização de eventos com a presença de animais o número de eventos realizados no período o número de escolas ginásio para apoiar ações emergenciais números de veterinários de outras instituições públicas o número de veterinários privados atuando no município o número de portos internacionais no município o número de aeroportos internacionais rodoviárias internacionais estabelecimentos de espera para exportação de bovinos e bubalinos assentamentos rurais que possuem animais de produção pecuária comunidades quilombolas que possuem animais de produção reservas indígenas que possuem animais de produção aterros sanitários e lixões próximo por favor e por último o monitoramento de ocorrências envolvendo espécies invasoras e aqui é principalmente aqui é sobre o javali então 4.5.1 é o levantamento sobre a percepção de ocorrência do javali aqui o que muda que é um formulário esse formulário esse formulário o é tipo aqueles formulários google então eles o endereço do formulário ele será encaminhado aos interlocutores e também vai ser disponibilizado na página do município agro as respostas devem ser feitas necessariamente até dia 31 de julho e o resultado será disponibilizado na página do município agro ao final das avaliações e será incorporado a demais pontuações então o preenchimento desse formulário vamos lembrar de responder ele quando foi enviado logo que foi enviado já responde porque vale dois pontos vale bastante pode passar para o próximo por favor então você o município ele vai responder o formulário uma única vez e ele será válido o último preenchi e o secretário preencheu também vai ser válido o último formulário que foi preenchido até a data de 31 de julho então é isso pessoal que eu tinha para falar sobre a a diretiva 4 de sanidade eu peço desculpa se alguma coisa ficou meio passada aqui porque eu não estava preparada para falar sobre a parte animal se ficou qualquer dúvida por favor enviem aí nos comentários a Adriana está com problema no microfone mas ela está aqui nos acompanhando se ela não puder responder se o microfone dela não voltar ela me passa a resposta e eu passo para vocês e boa tarde e bom treinamento para todos então continuando diretiva 5 abastecimento e segurança alimentar pode passar Marcos 5.1.1 lei que institui o conselho municipal de segurança alimentar o conselho com representantes civis e governamentais publicação em diário oficial o equivalente da nomeação dos membros do conselho vigente e cópia da ata da reunião do conselho ocorrida no período de avaliação no período vigente do ciclo com nome e assinatura do presidente e a lista de presença então são três coisas que tem que apresentar a lei que criou o conselho no município que instituiu o conselho depois a publicação no diário oficial do município ou equivalente do conselho que está vigente dos membros do conselho vigente e o terceiro e último item é a ata e lista de presença de uma reunião do conselho que tem acontecido entre 1º de agosto de 2023 a 31 de setembro de 2024 então valendo um ponto pode passar 5.2.1 apoio a comercialização de produtos agropecuários ou pesqueiros locais valendo dois pontos então atividades ou ações ou projetos no mínimo dois para incentivar comercialização de produtos agropecuários ou pesqueiros locais realizados entre 1º de agosto de 23 a 31 de setembro de 24 valendo dois pontos então esse documento tem que estar com o nome do responsável assinatura e o cargo dele na prefeitura então valendo 0,2 pontos só escrevendo qual a atividade ação ou projeto que é mais 0,2 para a data da realização da atividade número de beneficiados mais 0,2 para descrever a participação da prefeitura nessa atividade 0,2 descrevendo a participação dos parceiros que houve e 0,2 pontos para o registro fotográfico com o logo da prefeitura seja prints de página da internet folder algo que mostre que essa atividade aconteceu então exemplos implantação de entreposto pontos de venda direta rodadas de negócio programas de financiamento disponibilização de meios de transporte de produtos incentivos fiscais programas de agregação de valor logística compartilhada criação de marcas coletivas programas de certificação então tem vários exemplos aqui uma observação importante é que não serão aceitas feiras livres agropecuárias como uma atividade de apoio comercialização e nem conservação de estradas porque essas duas atividades já possuem diretivas e itens próprios próximo 5.3.1 atividade nova e que não desculpa essa ainda não é 5.3 circuito gastronômico rotas e feiras a 5.3.1 já tinha mesmo então é a lei que comprove a regulamentação da feira livre com produtos agropecuários ou pesqueiros e a relação dos feirantes com participação mínima de 50% de produtores rurais ou pescadores artesanais valendo um ponto se vocês apresentarem somente a lei que regulamenta a feira é meio ponto aí se apresentar também a relação dos feirantes com participação mínima de 50% de produtores rurais ou pescadores artesanais mais meio ponto então a relação dos feirantes tem que ser apresentada conforme esse quadro no município local da feira o nome do feirante CNPJ rural ou a CAF dele e o plus code da propriedade e esse documento novamente tem que estar com nome assinatura e cargo do responsável pode passar aí continuando no item 5.3 aí vem essa novidade agora que é a atividade ação ou projeto sobre rotas ou circuitos gastronômicos com os sabores e saberes culinários e produtos que se destacam nas regiões turísticas circuitos das frutas das águas das flores paulistas ou pescado no município vale dois pontos então 0,4 ponto ao apresentar lei que regulamenta a rota ou circuito mais 0,4 para o descrevendo o produto evidenciado seja ele fruta café queijo peixe camarão o que for ali 0,4 para descrever a ação da prefeitura no apoio essa rota ou circuito mais 0,4 para apresentação do número de produtores propriedades pescadores participantes do circuito e mais 0,4 para o registro fotográfico que comprove a existência da rota ou circuito print de página da internet folders facebook instagram aqui embaixo tem alguns exemplos de circuitos de rotas existentes no nosso estado e o documento tem que estar com nome assinatura e cargo do responsável pode passar então a diretiva 5 ela é pequenininha seria isso tá bom sem plus code dos feirantes não pontua então se o feirante for produtor rural ele vai ter né então e a relação dos plus code né dos códigos ali dos rotas rurais todas as prefeituras possuem então vocês conseguem esse dado dentro da própria prefeitura o município pode fazer parte de um circuito rota o município pode fazer parte de um circuito rota ou feira regional então o circuito rota sim se ele faz parte de um circuito já é o primeiro item que pede lá né a lei lá que aprovando o município a participar daquele circuito daquela rota aí se tiver a lei aí vai atendendo os outros requisitos e ganhando 0,4 pontos para cada coisa que for respondendo né rua da gastronomia como verba no MIT pontua então mas é uma rua na área urbana aí fica meio complicado né porque é de incentivo a área rural depois tem que apresentar quem são os produtores que fazem parte desse circuito dessa rua dessa rua não desse circuito dessa rota então uma coisa dentro da área urbana ao meu ver foge né mas tem que ver certinho aí conversar com o pessoal e tirar essa dúvida mas ao meu ver não é bom o que tem de pergunta era isso pessoal então eu agradeço eu encerro aqui minha participação agora vai ser apresentada a diretiva 6 Marco você está sem som Adriano no meu computador está parecendo que o meu som está disponível ok já está disponível pode disponibilizar a tela novamente e continuar a apresentação boa tarde a todos eu vou falar sobre a diretiva 6 fortalecimento social no campo só complementando a resposta da Marina sobre as rotas gastronômicas todas as ações aqui do manual elas são prioritariamente voltadas para a área rural então se ela tem só a área urbana ela não vai ser validada na hora da avaliação então essa diretiva trata de ações relacionadas à educação escolar ela pede no mínimo duas atividades as atividades como nos itens anteriores ela tem cinco sub-itens aqui que a atividade ação ou projeto de educação escolar a data da realização da atividade o número de beneficiários a participação da prefeitura e a participação dos parceiros aqui teve uma pergunta também sobre os parceiros existe uma diferença entre você não colocar nada e você colocar que não houve parceiros se você colocar que não houve parceiros na execução da atividade você vai pontuar 0,2 se você desechar em branco você não vai pontuar você vai perder esse 0,2 porque nada não é uma resposta você tem que colocar ou que teve o parceiro e qual foi a participação ou que não existiu parceria nenhuma para a execução dessa atividade então preste atenção nesse item esse sub-item específico que tem várias atividades que tem a participação de parceiros que é importante você escrever que não houve parceria porque assim o avaliador ele vai entender que realmente não houve uma parceria porque se tiver o item em branco ele vai pontuar os outros quatro e esse aí vai ficar sem pontuação e o registro fotográfico o registro fotográfico é importante para a gente saber que o município executou essa atividade que o município ou executou a atividade ou foi parceiro da execução dessa atividade porque nem todas as atividades aqui precisam ser executadas somente pelo município no item da marina também todos aqueles logos que aparecem de rotas ali se você entrar em todas aquelas rotas não aparece a prefeitura ali então a impressão que dá é que a prefeitura não teve participação nenhuma na elaboração daquelas rotas então não adianta você mandar o print daquela rota que está ali que a gente colocou como exemplo e no logotipo ali você não conseguir evidenciar a participação da prefeitura então é importante que no registro fotográfico de alguma forma a prefeitura o logo da prefeitura esteja presente e como exemplo das atividades na educação escolar tem aqui o vale transporte para ônibus para estudantes programa de alfabetização de adultos disponibilização para computadores de computadores para estudantes da área rosa parceria com ONGs para executar alguma atividade de educação cursos de EAD bibliotecas rurais escolas comunitárias e combate à evasão escolar esse item de fortalecimento social no campo a gente sabe que é muito difícil a gente separar o que o município faz para a área rural e o que o município faz para a área rural então a gente pontua atividades que não são de obrigação do município tipo assim o município atende lá no posto de saúde isso não é uma atividade que vai ser pontuada porque aquilo já é obrigação do município então fiquem atentos principalmente esse item de fortalecimento social no campo para depois não perderem a oportunidade de pontuar o item 6.2 diz respeito a prevenção de criminalidade ou proteção da população do mesmo modo que anterior são duas atividades para esse item e tem os mesmos subitem atividade de ação ou projeto data da realização em número de beneficiários participação da prefeitura participação ou não de parceiros e o registro fotográfico aqui alguns exemplos da prevenção da criminalidade convênio com a polícia militar programa de prevenção da criminalidade uso do plus code para o atendimento da população rural porque todos os municípios receberam o plus code nem todos já puseram em atividade o plus code mas todos tem lá a relação de plus code ações de segurança em áreas indígenas e quilombolas curso de prevenção e proteção da família e da propriedade melhoria do policiamento comunitário programa de vigilância comunitária então tem vários exemplos aqui de atividades que podem ser realizadas e que vão pontuar na avaliação do município o próximo sub-item aqui é combate a violência doméstica ou trabalho precário da mesma forma no mínimo duas atividades ele pede como sub-itens aqui atividade ação ou projeto a data da realização o número de beneficiados participação da prefeitura participação ou não de parceiros e registro fotográfico de preferência que apresente o logo da prefeitura lembrando que todos esses documentos que são elaborados por vocês devem ter nome e assinatura e cargo do responsável pela elaboração do documento e tem como exemplos aqui ações de prevenção à violência doméstica combate ao trabalho escravo combate ao trabalho infantil monitoramento continuado se tiver um estudo continuado desse combate à violência apoio jurídico gratuito a essas pessoas vítimas de violência doméstica ações culturais de prevenção o uso do plus code para o atendimento da população por parte da polícia ou da parte social da prefeitura e mediação comunitária às vezes tem um psicólogo que tenta fazer um trabalho junto com essas vítimas de violência doméstica canais de denúncia monônima então todas essas atividades aí podem ser usadas como para esse item 6.2.1 de violência doméstica para o item 6.2.3 é referente à saúde da população também pede no mínimo duas atividades ações ou projetos e os sub-itens são os mesmos atividade de ação ao projeto se é um curso se é uma palestra se foi uma ação de recolhimento de pessoas se é atendimento de pessoas então uma atividade de ação ao projeto data da realização e número de beneficiados a participação da prefeitura a participação ou não de parceiros e o registro fotográfico como exemplos temos aqui programa de saúde preventiva programa de vacinação essa vacinação normalmente que eu digo é aquela que vai até o bairro quando eu era mulher que era dado na escola a vacina hoje em dia já não é tanto mas aquela que vai atender a pessoa no bairro dela ou na comunidade dela programa de atenção à saúde da criança médico de família mutilão de família saúde itinerante todos esses são exemplos de saúde que os municípios podem adotar que vão pontuar no município agro o próximo aqui é o empreendedorismo na área rural no mínimo também duas atividades os documentos devem ter assinatura do responsável e o cargo de quem elaborou a documentação e as subatividades aqui previstas são atividade de ação ao projeto data da realização número de beneficiados participação da prefeitura a participação ou não dos parceiros e o registro fotográfico e como exemplo da atividade de empreendedorismo formação profissional rural formação técnica apoio ao primeiro emprego curso de autoconhecimento programa de sucessão familiar que é muito importante e empreendedorismo para o desenvolvimento de conhecimento de habilidades e atitudes quem tem SEBRAE no município esses cursos são dados você pode entrar a prefeitura deve ter parceria com o SEBRAE ou com a CATE ou com o SENAR então é só procurar que vocês devem ter algumas ações já realizadas em parceria com a prefeitura outro item aqui do fortalecimento social no campo são as atividades ou projetos culturais e esportivos ou de lazer também no mínimo duas atividades lembrando que todos esses documentos para cada item às vezes pede mais de um subitem eles tem que estar todos num único documento que só cada atividade lá no sistema ele aceita um único documento então você vai ter que juntar as duas atividades num único documento transformar em PDF para subir no sistema é que ele pede como subatividade atividade de ação ou projeto a data da realização também o número de beneficiários a participação da prefeitura participação de parceiros ou não e o registro fotográfico então aqui como exemplos de projetos culturais esportivos ou de lazer tem aqui biblioteca itinerante curso oficina de educação artística e ambiental concursos culturais campeonatos apresentações musicais teatrais e dança e curso de apresentação cultural então todas essas atividades se enquadram aqui no fortalecimento social do campo eu não tenho acesso aqui às perguntas Adriano você pode pedir para o Renato fazer as perguntas para mim por favor se tiver alguma coisa Marcos tem alguma pergunta do item 6 tem uma pergunta do Edi Paulino de Oliveira se o consegue do município ele pode ser considerado para essa diretiva 6 se o que eu não entendi cortou aqui a sua fala se o consegue do município ele serve para essa diretiva 6 que é um conselho de segurança instituído sim é uma das atividades que ele tenha atuado no período do ciclo aí se ele teve alguma atuação durante o período do ciclo sim ele pode ser como uma atividade Certo e a Camila Tassaki ela pergunta se os uniformes e kits distribuídos aos alunos de toda a rede de ensino municipal rural e urbana pontuam nessa diretiva nessa atividade Esse item eu acho que não porque é uma obrigação do município fornecer esse tipo de material para os alunos então eu acho que nesse caso não contou Teria que ser uma ação além dessa que já é obrigatória O que é obrigação é o que eu falei ali tem que ter uma coisa diferencial do que o município é obrigado a fazer o que o município é obrigado a fazer a gente não pede aqui a gente pede uma coisa além Tá certo Marcos eram só essas dúvidas dessa parte da diretiva 6 Então eu volto para a diretiva 10 depois e o Júlio vai apresentar agora a diretiva 7 e 8 Boa tarde a todos vocês vai ter um excelente ciclo né a anexação de documentos vocês que não tenham muito sucesso Bom a gente vai falar então eu vou falar aqui a respeito da diretiva 7 e 8 a diretiva 7 ela trata do mundo e do Tiago e Solo essa diretiva ela acabou juntando do ciclo passado a diretiva sobre conservação de solo e água e também a diretiva 8 que era de biodiversidade então esses assuntos agora estão incluídos aí na diretiva 7 Pode passar por favor Aqui no item 7.1 pessoal esse item aqui é um item que sempre causa muitas perguntas a atividade 7.1 ela diz respeito ao plano municipal de conservação do solo ou de controle de erosões então assim um plano escrito elaborado pela prefeitura pelo município para tratar aí de assuntos sobre conservação do solo ou controle de erosões nas áreas rurais ou então em áreas como humanizais estuários como comigo esse ano também por conta aí dos municípios litorâneos essa atividade ela vale dois pontos sendo que o plano tem pontuação e as ações constantes no plano valem um ponto também não esquecer aí de ter assinatura nome assinatura e o cargo do responsável identificação da prefeitura todas essas observações aí que já foram feitas também em outras em outras apresentações pelos colegas pode passar Marco por favor a atividade 7.2 ela diz respeito a atividades ações ou projetos de conservação do solo e controle de erosões realizados na área rural ou nessas áreas também de proteção das regiões litorâneas assim como já foi falado tem que ser identificado a data os beneficiários a participação da prefeitura se houve participação de parceiros ou se a prefeitura foi parceira em alguma ação e o registro fotográfico essas ações aí elas dizem respeito a ações de conservação de solo então por exemplo a prefeitura ter prestado lá um serviço de terraceamento dentro de uma propriedade rural é uma atividade que pode ser pontuada nessa diretiva nessa atividade 7.2 pode passar Marco atividade 7.3 também já estava presente no ciclo anterior são atividades ações ou projetos de conservação ou recuperação de nascentes da mesma forma como já foi a gente seria tão careca de saber todas as identificações no documento e são ações que foram realizadas para proteção de nascentes então a implantação de uma fonte cachambu o isolamento de um acertamento de nascente em uma propriedade rural são exemplos de atividades e projetos que pontuam nessa atividade nessa diretiva 7 pode passar a atividade 7.4 ela diz respeito ao apoio dos municípios a adequação ambiental das propriedades principalmente no que diz respeito ao CAR o cadastro ambiental rural certamente se não todos os municípios mas provavelmente mais de 95% dos municípios atuam no suporte aos produtores rurais no cadastramento dessas propriedades retificação então esse item vale 5 pontos uma pontuação bastante elevada desses 5 pontos dois pontos estão relacionados com a identificação do local onde é feito esse apoio então é colocar qual é o endereço de apoio qual é o local qual o horário de funcionamento para o atendimento a esses proprietários a quantidade de pessoas que foram atendidas entre agosto do ano passado e julho deste ano o nome o cargo e a instituição de trabalho dos responsáveis pelo atendimento e se foi disponibilizado também material de apoio de divulgação folders cartilhas notas técnicas aos produtores também tem uma uma pontuação pode passar e a 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 Então, se o município atendeu 10 produtores, ele vai preencher o quadro, cada atendimento da produtora representa 0,3 pontos, então 10 produtores ou mais o município vai obter a pontuação máxima nessa atividade. Não esquecendo novamente de colocar o nome do cargo responsável, assinatura, pode passar. E o item 7.5, que é o último item dessa diretiva, são atividades, ações ou projetos de incentivo à recomposição de áreas de proteção ambiental, ou áreas como manguezais, estuários, deltas, que são atividades relacionadas à proteção de matas ciliares, em torno de nascentes também, as áreas de APT em torno de nascentes, conservação de reserva legal. Então, aí tem alguns exemplos, ações de moldas, plantio de espécies nativas, o manejo sustentável dos recursos naturais, recomposição de áreas de APT, algum incentivo econômico que a prefeitura possa fornecer aos proprietários, algum projeto específico de proteção, pagamento por serviços ambientais, por exemplo, são alguns dos exemplos de atividades que podem pontuar nessas atividades, dentro dessa diretiva. Jóia? Pode passar, Marco? Eu vou emendar já a diretiva 8, e aí depois que tiver pergunta das duas diretivas, a gente já aproveita. Então, como eu falei, a diretiva 8, no ano passado, no ciclo passado, ela se tratava da biodiversidade, parte dessa diretiva foi incorporada à diretiva número 7, foi criada especificamente agora a diretiva 8, que são ações de extensão rural. Até porque a gente está falando de casa da agricultura, atendimento ao público, e nada mais justo do que pontuar ações de extensão rural. Principalmente, pessoal, nesse caso, no que diz respeito a ações grupais, ações coletivas de extensão rural. Então, a diretiva 8 é dividida em duas atividades, na verdade, uma atividade com dois itens, o item 8.1.1 são atividades, ações ou projetos coletivos de extensão rural ou pesqueira, e aí alguns exemplos, como cursos, palestras, dia de campo, excursões, desenvolvidos pelo município, voltado ao fortalecimento das organizações rurais ou pesqueiras. Então, alguns exemplos dessas atividades, são palestras, são cursos, são ações voltadas ao associativismo, cooperativismo, ao empreendedorismo dessas organizações, a gestão dessas organizações, capacitação de gestão participativa, oficinas de resoluções de conflitos entre associados, para que a organização rural possa ter êxito. Então, são atividades voltadas ao fortalecimento organizacional. Essa atividade vale quatro pontos, sendo que, para cada ação ou projeto, nós teremos uma pontuação de dois pontos. Então, duas atividades, dois projetos desse tipo, o município consegue obter a pontuação máxima. Pode passar. E o item 8.1.2, são atividades, ações ou projetos coletivos de extensão rural ou pesqueira, desenvolvidos pelo município, junto aos produtores rurais ou pescadores artesanais. Então, é toda aquela atividade que o município faz para o atendimento ao produtor rural, que também pode ser relacionada à gestão produtiva interna da propriedade. Também podem ser ações coletivas, oficinas coletivas para resolução de conflitos, mas outras, como campanhas ou palestras de adubação e calagem, campanha para o aumento da área, para o aumento da amostragem do solo, análise de solo, calagem, compras conjuntas. Então, basicamente, são ações dessa diretiva 8, são ações de extensão rural, que é o que mais as casas da agricultura têm feito ao longo desses anos. Eu acredito que da diretiva 8 é só isso, né, Margo? E eu também, se alguém puder falar para mim, se tem pergunta no chat, para que a gente já possa responder. Caso contrário, eu fico à disposição aqui, até o final da apresentação. Júlio, tem uma aqui do Sérgio Ribeiro. Ele está perguntando se a ação em erosão, que inicia na zona urbana e adentra na zona rural, pode contar também como conservação do solo. Perfeito. Desde que tenha, né, ou um benefício, ou uma ação direta lá na... em uma propriedade rural, né, numa zona rural, é aceita, sim, na pontuação desse... Certo. E tem mais uma aqui da Elisabeth, que ela, em relação ao CAR, né, o município, ela diz que o município não tem acesso, que em Juquitiba é a Cátia que é responsável. Como é que ela deve proceder nesse caso? Qual que é o caminho? É, ela teria que conversar com os responsáveis do Estado, né, da Casa da Agricultura, se não trabalha ali no mesmo ambiente, para pedir esses dados, né. Eu tenho certeza absoluta que todo o município do Estado de São Paulo, e digo isso por conhecimento de causa, com certeza mais de 10 produtores rurais por município foram atendidos aí, muito mais do que isso, ao longo do ciclo, né. Então, ela vai ter que procurar aí, ou muitas vezes o sindicato pode fazer esse, né, está fazendo esse papel de retificação de cadastros, ou a própria Casa da Agricultura solicitando esses dados para o preenchimento do relatório necessário. Tá certo, então, Júlio, seria só essas da sua parte. Obrigado. Bom, voltando aqui, então, eu vou falar um pouco sobre a diretiva 10, interação campo-cidade. Adriano, o som está saindo normal aí? Ok. Adriano, o som está normal? O som está saindo corretamente. Tá, então, obrigado. Vou falar sobre a diretiva 10, interação campo-cidade. Aqui na interação campo-cidade, a gente tem os eventos destinados à promoção da agropecuária ou da pesca local, né, normalmente a pesca litorânea e a pesca comunitária, né, então, são duas atividades, no mínimo, que a gente pede aqui. As atividades, o relatório, a gente pede, assim, a gente está pedindo em tópicos aqui, em sub-itens, né, então, na hora que vocês forem elaborar o documento, elaborem na mesma sequência, que é para não dar problema depois na hora da avaliação. Então, o primeiro item aqui é a atividade de ação ao projeto, a data da atividade, o número de beneficiados, a participação da prefeitura. É importante que tenha um produto, um produto nessa feira. Essa feira está sendo para promover algum produto, pode ser milho, morango, café, peixe, alguma coisa assim. Em anos, em ciclos anteriores, teve município que mandou, mas a festa era da padroeira, não tinha nada a ver com a agricultura. Então, esse tipo de festa, ela não pontua. Então, ela tem que estar associada a um produto agropecuário, né, e o registro fotográfico dessa festa. Uma coisa também que aconteceu muito ano passado, o pessoal perguntou aí, é, normalmente, essas festas, tipo, sei lá, festa de rodeio, festa grande, que tem grande... Sim, a gente fala que é difícil controlar o número de beneficiários, o número do público. Mas, normalmente, o município tem uma estimativa do público que participou da festa, né, então, porque o município faz essa avaliação. Eles dão um jeito aí, né, de saber esse número aí. Se é cobrado o ingresso, eles têm que pagar o imposto para a prefeitura. Então, tem lá os convites. Se é uma festa aberta, sem cobrança de entrada, tem uma estimativa do público. Essa estimativa é válida aqui para esse tipo de preço que tem aqui. Uma coisa, na hora do registro fotográfico, eu já vi alguns cartazes de festa que não traz o município, que nem aqui tem o município de Janiru, que eu peguei aqui de perto e consegui acessar, tem lá Atibaia e Janiru, está aqui mostrando o município, só que o cartaz não mostra a data. Eu sei porque eu acompanhei, eu entrei no site e vi a data que foi realizada. Mas o site, o cartaz não traz a data do evento também. Então, fica complicado, porque a orientação que a gente passa para os avaliadores é para avaliar o documento que está no sistema. Esse negócio de mandar link, mandar alguma coisa dentro do sistema, fica a critério do avaliador de ir atrás da informação ou não, porque senão fica muito difícil para a gente avaliar. Então, quando for mandar um cartaz, um folder, alguma coisa assim, que tenha o logo do município e que tenha o ano de execução da realização desse evento aí. E aqui, as feiras livres agropecuárias com participação de produtores não são pontuadas, porque elas já têm lá o item específico. E aqui, como eu disse, na festa de peão, cavavada, festa da padoeira, festa de produtor artesanal, ela não adianta. Ela tem que ter um produto específico. Aqui, até o leilão de gado aqui, até é válido, eu coloquei aqui como não sei lembrar, mas até é válido que o gado é o produto principal do evento. Outro item aqui, projetos ou ações municipais que favoreçam o turismo rural ou turismo litorâneo de base comunitária. Então, a lei de instituição do Conselho Municipal de Turismo. Então, é só anexar a lei aqui. Eu acho que a maioria dos municípios já teve um trabalho grande aqui o mês passado, o mês retrasado, para fazer um levantamento. Eu acho que muitos municípios têm esse Conselho Municipal, mas se não tivesse, vocês têm até o dia 31 de julho para pedir a publicação desse Conselho Municipal. Outra atividade aqui é a cópia da ata da última reunião. Aqui nós temos a ata da reunião no lado direito aqui e a lista de presença. Eles até fizeram uma lista de presença meio diferente aqui, porque ele é multidisciplinar, então tem aqui os diferentes órgãos que participam, o nome de cada um e depois a assinatura de cada membro que participou da... da ata. Então, esse é um jeitão de colocar o sistema, lembrando que os dois documentos devem ser... as duas... A ata e a lista de presença devem ser um documento único para ser levada para o sistema. Não dá para colocar dois documentos dentro de um mesmo item. Outro item da Diretiva 10, Interação Campo-Cidade, diz respeito ao turismo rural. Então, no mínimo, duas atividades e ações do projeto referente ao turismo rural. Então, atividade ou ação. Pode ser um curso do SEBRAE que a Prefeitura deu lá para o pessoal na área rural para motivar o pessoal a tentar fazer o turismo na área rural, a data da realização desse evento, o número de beneficiários, a participação da Prefeitura, a participação ou não dos parceiros, indicar aqui que não houve parceria, caso não tenha parceria, e o registro fotográfico. Então, como exemplos aqui, a gente tem esse interlocução junto aos produtores, procurar os produtores. Normalmente, os municípios que têm a Casa da Agricultura, ela participa desse trabalho também. Agência de Operadora de Turismo, às vezes, tem município que a gente vai digitar e que tem lá uma casinha de atendimento ao turista, tem lá uma casinha de informações. Tem várias atividades que o município pode realizar em relação ao turismo rural. O outro item aqui, outra atividade, é sobre os projetos de agricultura urbana, pele urbana, roças tradicionais, que são encontradas mais em quilombos, e pesca artesanal. Então, que tipo de apoio o município dá, que tipo de ação, atividade é o projeto que o município executa nessa linha de atividade. Então, cita a atividade de ação ao projeto, a data, o número de participantes, a participação da prefeitura. E aqui, alguns exemplos de atividades. O ano passado, eu avaliei alguns projetos, tinha muita coisa nessa área. Então, acho que vocês não vão ter dificuldade. E projeto de farmácia viva, horta em praça, escola ou parque, atividade relacionada a urbana de praças medicais. E não se esquecer que esses documentos, eles têm que ter as nove assinaturas e o cargo de quem elaborou. Renato, tem alguma pergunta sobre a diretiva 10? Que eu já vou entrar para a finalização aqui com a proatividade e as capacitações. Marcos, tem bastante dúvida a respeito da feira agropecuária que pode ser considerada, pode ser pontuada, e evento feira agropecuária que não pode ser pontuada. Não sei se você pode voltar naquele item. Promoção da agropecuária. Então, esses eventos, feira de agropecuária, ela tem que ter um produto da agropecuária em evidência. então, festa do milho que tem aqui perto, eu esqueci o nome do município que tem aqui, tem a festa do Morano em Janiru e Atibaia, tem a festa do Cachofre em São Roque, tem a festa da uva e do vinho em Jundiaí, tem algumas outras municípios aí que tem, sei lá, a festa da mandioca que eu já ouvi falar também. Então, esse tipo de festa, elas pontuam aqui, então, normalmente tem, pode ter uma ou mais ativas, ou mais feiras dessa daí. Eu acho que não tem muito o que falar sobre isso. Acho que todo mundo já foi numa festa agropecuária de algum município aí. Tem que levar em consideração essas duas observações aí que estão no slide, né? Sim, a primeira é que tem que ter, não pode ser uma feira livre, que a feira livre já é pontuada aí no item 5.1, 3.1. Então, essas feiras que a gente faz compra de hortaliça toda semana, faz a feira da semana, essa não pode vir aqui. Esse tipo de feira está lá no item. E essas festas aqui, festa do peão, festa do peão não incentiva nada no município, no seu turismo. Ela não incentiva o produtor rural, não tem um benefício direto assim para o produtor rural ou para a agricultura do município. A cavalgada também. É uma festa, mas ela não é direcionada a valorizar a produção de cavalo do município. Ela é só para fazer uma festa, normalmente está associada à padroeira do município. Então, é isso que a gente fala. Ela tem que ter, está valorizando a agropecuária do município que ela está acontecendo. Então, ela tem que ter um produto, ou é boi ou é leite ou é fruta ou grãos, ela tem que estar associada a algum produto da agropecuária local. O município é conhecido por esse produto ou esse... Às vezes nem é conhecido, mas ele tem lá. Tipo assim, eu não sei nenhum município que é conhecido pela mandioca, mas eu sei que tem festa da mandioca em dois ou três municípios. Como o Batuba tem a festa da Tainha todo ano lá, para eles comemorarem o período de pesca lá. Então, normalmente, essas festas são mais associadas a isso. Ah, está certo, então, Marcos. Seria só isso, então, a maior parte das dúvidas das feiras. Então, eu vou falar um pouco aqui da proatividade, depois, eu queria fazer um fechamento com a parte de avaliação, que eu não coloquei um slide aqui, mas eu vou dar uma explicada sobre como é feita a avaliação dos documentos. Então, em relação à proatividade, a única mudança que teve grande aqui na proatividade é que nos anos anteriores eram três proatividades, para esse ciclo agora são só duas proatividades. E eu coloquei a pontuação aqui porque o manual está errado. O manual, aqui são duas proatividades, cada proatividade vale dois pontos, o total de quatro pontos. O manual, ele está dando um total de dois pontos, então ele está errado. Então, o que está valendo é isso aqui. O que a gente pede, que a gente viu nos ciclos passados que acontece com muita frequência, e a gente fica até chateado, às vezes que até o documento até é bom, mas ele não coloca qual é a diretiva que a proatividade atende. Então, o primeiro item que tem que ser lá, está o papel timbrado lá com o nome do município, tem que ser qual é a diretiva que essa proatividade está associada. Porque para a gente avaliar é muito mais fácil. Então, e depois da identificação da diretiva, o diagnóstico, qual é o problema que você tem, tinha, né, antes de você elaborar essa proatividade, qual foi a solução proposta, então, muita gente não entende a construção da proatividade, né. Então, ela é um, o município, eu acho, identificou um problema lá, então, ela diagnosticou que naquele município estava tendo um problema lá, sei lá, tem um município aí que desenvolveu um software, um aplicativo, né, de celular, para que o pessoal aí é um aplicativo para o município inteiro, mas beneficiou também a área rural, que é para a pessoa poder agendar um serviço na prefeitura. Então, o produtor rural, ele não precisa sair da propriedade dele para ir pegar uma fila na prefeitura. Ele faz o agendamento pelo aplicativo, né, então, ele identificou esse problema, o produtor tem que se deslocar para o centro da cidade para fazer, pegar a fila lá e agendar, não, ele desenvolveu um aplicativo. Então, a solução, qual que foi? O desenvolvimento do aplicativo, né? Então, como é que foi a execução? Ah, teve uma pesquisa antes para saber se era bom ou não, como deveria funcionar o aplicativo, quem que ia ser o público-alvo desse aplicativo? Então, como foi feito esse processo? Qual foi o resultado? Quantas pessoas usam? Quanto diminuiu a fila lá? Como ficou a satisfação do público? Esses itens que compõem a proatividade, né? Então, tem muita gente que não entendeu isso, que é um problema que existia no município, o município fez o diagnóstico, achou a solução, como ele executou lá, fez várias reuniões dentro do município para chegar nessa solução, né? E qual foi o resultado? A maioria, a maioria dos que não pontuam é porque não traz resultado. então, tem que ter um resultado nessa ação. Ela foi executada durante um ano, que é do ano passado até julho desse ano, às vezes ela é executada em mais de um ano, já é um negócio, uma atividade que é recorregada todo ano, então, nesse sentido, está valendo também, ela não precisa ser executada só agora, ela pode ser uma atividade continuada, né? em relação, falar um pouquinho em relação ao projeto, a gente tinha, conversou aí com o GT, conversou com o pessoal do departamento de sementes e mudas, e a gente tinha a intenção de solicitar um projeto para os municípios para a gente poder avaliar esses projetos e daria a pontuação que ele ia ocupar o lugar da terceira proatividade, por isso que ele só tem duas proatividades, e aí o município que mandasse o projeto, ele automaticamente pontuaria, ganharia dois pontos pelo projeto, e depois a gente faria uma outra avaliação, os municípios mais bem, os projetos mais bem avaliados ganhariam as mudas para poder executar esse projeto, mas aí conversando dentro do GT, a gente viu que para o município fazer, executar esse trabalho de recuperação ambiental, ele precisaria registrar esse projeto no CAR e o sistema do CAR ainda não está pronto para registrar esse projeto, não seria um negócio tão simples assim, a gente dá as mudas para o município, o município vai lá e planta e acabou, não, seria um negócio um pouco mais complicado, então a gente decidiu cancelar o projeto, a gente está avaliando a possibilidade de ainda fazer essa doação de mudas, porque a gente está vendo como é que é o recurso para isso, que a gente tem que transferir do município agro para o departamento de mudas, para a gente poder fazer aquisição dessas mudas e o transporte dessas mudas até o município, que é a premiação, ela vai ser feita do município, não vai ser feita aqui para o município vir buscar a muda aqui, a gente vai fazer essa premiação, o departamento vai entregar essas mudas lá no município, mas ainda a gente, no dia da entrega da premiação, a gente vai, ou um pouco antes, a gente vai comentar como vai ser isso, mas por enquanto o projeto está está suspenso. O outro item que eu gostaria de falar aqui é sobre as capacitações, essa é a primeira capacitação nossa, valendo o ponto dentro do município agro, ela é sobre o manual, é a capacitação, acho que, mais extensa que a gente vai ter, as outras são mais curtas, aí não vou ocupar tanto tempo de vocês, mas essa do manual, ela é um pouquinho mais extensa, porque a gente precisa falar um pouco mais, no dia 17 a gente vai ter uma capacitação sobre a regularização ambiental das propriedades rurais, depois no próximo dia 8 do 5 a gente vai ter uma capacitação sobre a importância da patrulha agrícola e dos conselhos municipais, depois no dia 22 a gente vai ter duas palestras sobre uma, sobre regularização de produtos de origem animal e no mesmo dia sobre greening, a gente vai falar um pouco sobre greening, aí vai falar um pouco mais sobre a importância do município, que vai apoiar essa campanha contra o greening, qual que é o efeito disso para os municípios que são produtores de cifras e a última, última live que a gente vai ter é sobre o sistema que é para orientar os municípios como acessar o sistema, como inserir os documentos, não vai ter muita mudança em relação ao ciclo passado, eu estou só conversando com o pessoal da TI para a gente fazer um relatório onde vocês possam acompanhar o que vocês já colocaram lá e o que falta colocar, algumas informações que vocês precisam ter em relação à documentação que vocês colocaram, ela vai ser um pouco depois da abertura do sistema e o sistema vai abrindo dia 3 do 5, ela vai acontecer no dia 5, a palestra da web, mas eu acho que a maioria que já sabe como mexer no sistema não vai ter nenhuma dificuldade, porque o sistema só vai ter uma cara nova, mas a função é a mesma e vocês vão ter muito tempo, vocês vão ter muito tempo mesmo em comparação aos ciclos anteriores para vocês colocarem essa documentação, vai ser mais de quase 60, 70 dias para vocês acessarem o sistema e colocarem a documentação. Antes de encerrar aqui, os últimos, eu falei duas coisas só sobre as capacitações, então, o Renato já conversou com vocês aí, já avisou, a partir do meio da capacitação, ele disponibilizou a lista de presença para vocês, assinem a lista de presença, ela vai ficar disponível até uma hora, depois, agora são 15 para 5, ela vai ficar disponível até as 18 horas para vocês poderem fazer o preenchimento, às 18 horas a gente fecha. Nos ciclos passados, sempre tem alguém que liga e fala eu esqueci de assinar, não dá para se liberar para assinar, eu até gostaria, mas eu não estaria sendo justo com quem fez a coisa certa, então eu não abro depois do horário que a gente definiu, que é para não prejudicar quem fez o certo, então quem esqueceu de assinar, eu sinto muito. Outra coisa sobre a lista de presença, procurem assinar sempre com o mesmo, preencher sempre com o mesmo nome, porque tem gente que às vezes até o nome errado preenche, depois eu vou confrontar essa com a lista do sistema e aí a gente fica complicado, porque se o nome é diferente, fica ruim da gente comparar, então procurem sempre preencher a lista com o mesmo nome. Mais uma observação aqui, existe uma grande diferença entre certificação e a pontuação, então a certificação, quem recebe a certificação é quem assinou a lista, quem assinou a lista o departamento de capacitação nosso aqui, de treinamento, ele emite o certificado, então todo mundo que assinou a lista de presença tenha certificado garantido. Agora, quem pontua? Quem pontua? É aquele município que teve pelo menos um representante, pelo menos um dos três indicados lá como interlocutores, preencheu a lista de presença e está cadastrado no sistema do município do agro no dia 31 de setembro de 2024. No dia 31 de setembro, na verdade, no dia 1º do 8 de 2024, a gente tira uma lista do sistema, de todos os interlocutores, e faz o cruzamento com a lista de presença das cinco capacitações. Aqueles que o município tiver pelo menos um representante assinado a lista, ele vai pontuar. Então, é assim que funciona. Não adianta, é o ano passado, o ano retrasado, já nos últimos três anos eu fiquei responsável por isso. E tem gente que me briga comigo porque ele tem o certificado e ele quer a pontuação. Mas ele tem o certificado, mas no dia 31 de setembro ele não estava no sistema. Ele fez a alteração da substituição do interlocutor depois desse período. Então, ele não pontua. Você pode fazer a substituição do interlocutor a qualquer momento, mas para efeito de pontuação, ela tem que ser feita até o dia 31 de setembro. Então, as pessoas que, por acaso, vão querer ser substituídas como interlocutor, querendo fazer alteração no sistema, façam até essa data, porque depois dessa data não dá mais. Então, é importante que o cadastro lá... Outra coisa, tem cerca de 50 e-mails que estão retornando. Quando a gente manda esses convites, manda algum... alguma mensagem, o e-mail retorna. Isso é complicado, porque se o e-mail está retornando, a gente usa aqui o Outlook como o e-mail padrão do município Água. A gente tem a... O município Água tem uma conta no Outlook. Se ele está retornando no Outlook, o que acontece? Se você tentar alterar sua senha ou recuperar a senha, você também não vai receber o e-mail de recuperação de senha. Então, presta atenção. Eu já coloquei no grupo lá, já passei por e-mail. Eu estou fazendo um levantamento, eu estou procurando entrar em contato com o município para aqueles interlocutores que recebem e-mail para corrigirem o e-mail de quem não está recebendo, para quando eu chegar no dia 31 de sete, todos vocês estarem recebendo a mensagem do município Água. Então, fiquem atentos aí. Quem já percebeu que não recebeu o convite para a live, não recebeu outros comunicados via e-mail, entre em contato com a gente para a gente acertar esse e-mail lá no sistema. porque aquele grupo de WhatsApp é mais para mensagem rápida. Então, quem está no grupo de WhatsApp sabe, é uma mensagem rápida, um comunicado rápido, mas os comunicados mais oficiais, a gente manda por WhatsApp, por e-mail. Então, para não ter esse problema. Então, a última coisa que eu quero falar aqui é sobre as avaliações. Então, as avaliações, todo mundo reclama, toda hora, todo mundo reclama. Eu não fico preocupado porque isso é bom. Isso quer dizer que vocês estão atentos ao que está acontecendo. Então, a primeira reclamação que teve nos anos anteriores é que o sistema de nota não era claro. Então, esse ano manual está descrevendo como é que é feita a nota. Lá nota, nós temos três avaliadores. O avaliador, ele não pode pertencer à mesma regional do município que ele vai avaliar. Então, só quem é do GT que pode fazer essa mudança pelo Estado. para avaliar outros municípios. Então, por exemplo, a Marina de Bauru, ela não vai avaliar nenhum município de Bauru. O Júlio de Presidente Prudente, ele não vai avaliar nenhum município da regional de Presidente Prudente. Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério, os avaliadores, cada um dá a sua nota e a gente faz a média das três notas. Está lá, saiu a primeira nota. Tem o período de recurso. O município entra, eu até quero pedir desculpa aqui que o ano passado o sistema teve um problema, então, para muitos municípios vocês não conseguiram ver a justificativa da nota, mas a gente já conversou com a TI, já corrigiu, pelo menos o primeiro teste que a gente fez, ele já está funcionando. Então, esse ano, a nota, quem não tiver a pontuação máxima vai ter uma justificativa de por que não teve a pontuação máxima, que assim, só assim vocês podem avaliar como foi a avaliação de vocês. Aí tem o período de recurso que vocês podem escrever lá. lembrando que o recurso não anexa documento, não anexa informação, não anexa nada novo ao documento. O recurso é só para você pedir uma nova avaliação do mesmo documento. Então, é só isso que serve o recurso. Ora, eu quero uma nova avaliação do documento porque eu não concordo com a pontuação que eu tive. O que é que acontece? Ele vai passar por uma nova avaliação, outras três pessoas podem, assim, na primeira avaliação a gente tem 100 pessoas que fazem a avaliação, 100 e 110 pessoas na média, né? Dessas 100, a gente pega uma de cada regional para fazer a avaliação de recurso. Pode ser que aconteça da mesma pessoa avaliar duas vezes o seu documento, mas isso é muito raro. Normalmente é uma pessoa diferente que vai avaliar o seu documento. Então, uma nova avaliação por outras três pessoas. Outra vez, cada um dá a sua nota, divide por três, a gente tem a média final da pontuação. ela pode ser maior ou menor do que a sua pontuação original. Aí, o problema de uma nova avaliação é essa. Eu já tive pessoas aqui que pediram recurso e ficaram com a nota menor do que a nota que eles tinham. E aí, vai valer para a nota final a nota do recurso, que foi avaliado o recurso. O ano passado teve um caso excepcional, como não apareceu a justificativa para vocês, a gente fez uma auditoria. Já aconteceu nos anteriores? Aconteceu, mas só no item que o sistema que é aquela porcentagem de valor destinado para a agricultura em relação ao orçamento do município, a gente fez uma auditoria porque o sistema não fazia os cálculos automaticamente. Deu um bug no sistema aqui. Então, a gente teve que fazer manualmente toda essa avaliação de novo. Mas o ano passado, por causa da justificativa não apareceu para vocês, a gente foi obrigado a fazer uma auditoria, mas não dava tempo para a gente fazer auditoria para todo mundo. A gente priorizou, elencou alguns pontos que a gente... Tipo assim, só vamos reavaliar, só vamos fazer auditoria naqueles documentos que teve nota divergente. Aquelas que teve as três notas iguais, a gente não vai avaliar. Então, esse é o critério que a gente faz, porque o tempo é muito curto e a gente não tem tempo. Então, quando a gente faz a capacitação dos avaliadores, a gente passa uma orientação, são 100 avaliadores, mas na hora de avaliar, cada avaliador tem a sua interpretação. Tem avaliador que avalia de uma forma, outro avaliador avalia de outra forma, porque cada um tem a sua interpretação. Não quer dizer que está errado, está certo ou está errado. Foi a nota que o avaliador deu. Então, é a nota que prevalece. Está certo ou errado do ponto de vista de vocês, pode estar errado, mas do avaliador está certo. Então, a gente, esse ano, como o sistema vai soltar a justificativa para vocês, a gente só vai fazer ou entrar com uma auditoria no sistema se tiver uma reclamação assim de, sei lá, umas notas absurdas. Tipo assim, a lei do sim, eu entreguei o documento do sim, mas o avaliador me deu zero, os três avaliadores me deram zero. Daí, nesse caso, a gente vai lá no sistema, pega, olha e vê, ah, sim, o documento, está aqui o decreto do sim, está tudo certinho, está tudo do jeito que tem que ser, e os três avaliadores deram errado, aí na auditoria a gente consegue mudar essa nota. Mas não é o que a gente quer fazer, a gente quer manter a nota do avaliador. Do mesmo jeito que a gente pede o documento para vocês, e cada município manda um documento diferente. A gente pede o município com papel timbrado, tem município no ano passado que não tinha papel timbrado nem assinatura, não tinha nada, só tinha um quadrinho lá no meio com os números. Então, quer dizer, mas no manual estava escrito que tinha que ter a identificação do município, tinha que ter, eu concordo que não estava tão explícito que nesse ano a assinatura, mas tinha lá, para quem leu o manual, as informações gerais lá do manual estavam escritas que tinha que ter a assinatura no documento, e foi falado no dia da live do manual operacional. Então, é isso, em relação à avaliação, não tem muito o que reclamar. Outra coisa que pode acontecer, porque a gente não está livre disso, aconteceu o ciclo passado. A primeira liberação das notas de vocês, eu não sei o que aconteceu com o sistema, que ele me gerou um relatório geral para o GT e para o município saiu outra pontuação. Então, o que a gente via no relatório geral não era o que o município estava vendo. Aí, a gente demorou uns três, quatro dias lá para identificar qual era o problema, porque ele estava pegando uma tabela diferente para mostrar para vocês e para mostrar para o GT e corrigiu. E a gente avisou. Olha, aconteceu o problema na liberação das notas e a gente corrigiu. Só que teve gente que tirou um print da nota errada e depois da pontuação final queria que a gente desse a nota errada para ela. E não dá, a gente reconheceu o que estava errado. Então, não tem como a gente, se a gente identifica um erro, a ideia nossa é corrigir. Às vezes passa erro que a gente não conhece, a gente não está isento de erros. Mas sempre que possível a gente procura corrigir esse erro. Então, em relação às avaliações, é isso. A avaliação geralmente são em duas etapas, a avaliação com 100 pessoas, depois a avaliação com o representante de cada regional e a gente libera a nota final que é a média da última avaliação. E em casos excepcionais, uma auditoria para não tentar não prejudicar ninguém. Então, se a gente vai reavaliar o documento de um município, a um município fala, está errada a minha avaliação aqui. A gente não avalia só esse município, a gente abre todos os documentos de todos os municípios e faz a reavaliação, a auditoria em todos os municípios daquele item. Porque eu não acho certo porque de repente passou outro item errado. Agora, aqueles que a gente não avaliou, não auditou, fica do jeito que está. Mas aqueles que a gente abre o item para auditar, a gente audita todos os municípios. Então, às vezes mantém a nota, às vezes diminui a nota, às vezes aumenta a nota. Mas a auditoria é feita assim. Se eu tiver que auditar um item de um município que achou e a gente viu que estava o erro, a gente faz auditoria em todos os municípios, todos os documentos de todos os municípios. Renato, tem mais alguma? E para completar aqui, só para finalizar, então, os contatos que a gente tem aqui, celular, o e-mail e a página da internet. Na página da internet você pode conseguir o cronograma, o manual operacional e os relatórios que a gente emite, algumas leis também, não está atualizado em relação às publicações, mas eu, até o final do mês, eu acho que eu consigo atualizar. A gente procura, o GT procura responder no mesmo dia os questionamentos de vocês, mas às vezes a gente precisa se ausentar, que a gente vai viajar para algum lugar, vai participar de alguma reunião, a gente não consegue. Mas, na medida do possível, a gente procura responder no mesmo dia, no WhatsApp é quase na mesma hora, a gente responde, principalmente problema relacionado ao sistema, a gente já procura abrir o sistema, já corrigir o problema ali na hora mesmo para não ficar acumulando. Então, dê preferência para comunicar com a gente pelo celular, pelo WhatsApp. Tem gente que, eu sei que tenta ligar, que prefere falar com a gente, mas às vezes a gente está em trânsito, a gente está fazendo alguma coisa e não consegue atender. E quando ele está no WhatsApp, a mensagem, tudo a gente sentando na mesa, alguém que está atendendo também, já responde na hora lá, então, dá preferência para a mensagem de texto, ou o IB, porque ela fica lá gravada no WhatsApp e a gente, assim que sentar, consegue responder. O que eu tinha para falar é isso, agradecer a presença de todos aí. Renato, tem alguma pergunta para a gente finalizar? Uma para fechar aqui, Marcos. Qual que é a data limite para trocar algum interlocutor dos municípios? Então, como eu falei, para ele pontuar, para ele pontuar, ele tem que estar registrado no sistema dia 31 do sete. Então, até julho aí, ele pode trocar, ele pode assistir nas lives e pedir para fazer a substituição depois. Mas o que acontece? Se ele assistiu a live e depois foi substituído por outra pessoa, o município também não pontua. ele tem que ter assinado a lista e no dia 31 do sete ele tem que estar registrado no sistema. Então, de preferência, o interlocutor que já está registrado no sistema acompanhar as lives daqui até o final do município. Sim, sim, sim. E outra coisa, se for trocar, trocar o quanto antes. O quanto antes, porque, na verdade, a gente fala três interlocutores, mas um é o prefeito, o prefeito não participa das lives, o prefeito está lá porque ele assina o termo. Ele não executa o município. Então, são dois interlocutores. Se um faltar, só sobra um. E só uma outra coisinha assim da lista de presença, porque assim, como eu falei do nome, a gente já pensou até em colocar o nome de vocês, de todos os interlocutores lá, mas são mil e tantos nomes, ficaria uma lista muito grande para vocês procurarem na hora de preencher, de assinar a lista de presença. Então, é mais fácil vocês preencherem. Mas procurem preencher sempre com o mesmo nome todas elas. Porque assim, no final, a gente vai ter que conferir oito mil, dez mil nomes lá, e às vezes um passa. E se você descobrir que o seu nome passa, aí é assim, a gente procura assim, vai ter essa live aqui, a semana que vem eu já disponibilizo a lista de presença lá no relatório. Então, você pode entrar no relatório do município agro e ver se o seu nome está lá na lista de presença. E ela vai estar lá consultando se você é interlocutor ou não. Vai ter o nome de todo mundo e se ele for interlocutor vai estar lá contando. Mas pode ser que alguém passe, e se passar depois da premiação, a gente não tem o que fazer. Passou, passou. a gente só pode fazer antes, corrigir antes da premiação. Então, fiquem atentos lá, dê uma conferida, se o seu nome não aparecer, escreve para a gente, fala, eu participei, meu nome não está lá. Principalmente depois da segunda, porque aí começam a aparecer nomes diferentes, a mesma pessoa, duas formas de escrever diferente, e às vezes a gente deixa passar. Marcos, dá tempo de responder mais uma? Sim, pode ir. Como o projeto foi cancelado, o projeto de arborização, que valia dois pontos, como é que fica a pontuação geral? O máximo que pode ser atingida é 98? 99, 98, a pontuação máxima para esse ciclo vai ser 98 pontos. A gente pensou até em colocar uma proatividade a mais lá, voltar para o que era, mas como o manual já estava publicado, já estava todo mundo avisado, a gente achou melhor ficar do jeito que estava no manual, a gente zerar, perder dois pontos da pontuação geral e não complicar porque depois o pessoal pode reclamar e quer entrar com recurso, quer fazer isso, então a gente só zerou o projeto e a pontuação máxima é 98 pontos para esse ciclo. Perfeito, Marcos. Está entendido, então. A gente agradece, então, a... A Fabi está por aí, ela vai querer fazer o fechamento, pode fazer aqui. Não sei se o Adriano consegue verificar para a gente. Fabi, quer falar um tchau para a turma aí? Então, da minha parte aí, obrigado a todos e qualquer coisa é só ligar no WhatsApp ou no e-mail que a gente conversa lá e atende na medida do possível. Desculpa, falha técnica. Pessoal, a gente agradece aí a disponibilidade, foi um dia exaustivo, acredito, mas muito importante para vocês, interlocutores, principalmente para conseguirem aí dar andamento às atividades e a documentação para o município agro. Como o Marcos acabou de falar, essa pergunta que nós, essa resposta que ele deu é referente a uma pergunta de um grupo de interlocutores que nós temos. Caso alguém tenha interesse em passar, participar desse grupo de WhatsApp que a gente consegue fazer ali rápidas intervenções e passar algumas informações bem objetivas, vocês podem solicitar a inserção e a, no grupo que a gente já está à disposição. Então, este ano o ciclo terá 98 pontos na sua pontuação máxima, tá? Só para fechar, agradecemos, estamos à disposição, queremos a participação de todos os municípios e, se possível, adesão de todos os 645 municípios do Estado de São Paulo. Em nome da Secretaria... Só uma palavrinha, eu acho que a grande mudança desse ciclo é exatamente os três grupos que a gente dividiu os municípios aí, que é uma reivindicação desde o primeiro ciclo, tem muitos municípios reclamando disso, então, o relatório lá já está disponibilizado lá, como é que ficaram os grupos do município, se vocês quiserem entrar lá, podem consultar, tem lá os três grupos e, esse ano, a gente vai ver, acho que uma briga um pouco mais acirrada pela premiação já que vai ser dentro de cada grupo aí, né? Uma coisa que a gente está decidindo, a distribuição dos recursos da Secretaria para a premiação, ela vai ser proporcional ao número de municípios ganhadores dentro de cada grupo, certificados, tipo assim, no grupo A teve 10% dos municípios, no grupo B teve 20, então, o grupo A vai ter 10% do recurso e o grupo B vai ter 20% do recurso, então, ela vai ser proporcional ao número de municípios que foram certificados dentro de cada grupo, né? Mas a regra no dia da premiação, a Fabi vai estar lá para fazer a entrega da premiação para vocês e ela esclarece certinho qual foi a metodologia que a gente usou para fazer essa distribuição de recursos. Só isso aí, Fabi, desculpa e tchau. Imagina, Marcos, a tela também é sua. Então, agradecemos em nome da Secretaria da Agricultura a todos os participantes, fiquem atentos, participem de todas as lives porque são obrigatórias e nós estamos à inteira disposição de vocês. Espero conhecê-los pessoalmente nesses encontros regionalizados que nós faremos e uma boa tarde. Muito obrigada a todos vocês. Uma boa tarde, pessoal. Não esqueçam de preencher a lista até as 18 horas. Até logo. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.